Pode ser? Pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser. Então pode ser. Lembra disso? Bom, primeiramente tirei a máscara, porque meu resultado deu negativo. Eu também, no nosso convidado também. Eu fui o último a tirar a máscara. Exatamente, para a gente ter bastante garantia de que os apresentadores estavam seguros. Bom, isso graças ao nosso querido Laboratório Granato. Oficial. Que tem uma forma de... Ele deixa a gente voltar às atividades. Exatamente, Charles. É isso. E o nosso convidado está aqui para falar. Com todos os protocolos em dia. Exatamente. Mas essa palavra protocolo... Eu acredito na Granato. Eu também acredito. Por isso que você falou uma coisa certa. É o mesmo do Talquinho de 1865. Não, não. Ah, eu adoro também. O que eu ia falar? É o nome de tradição. Então é isso mesmo. Mas é primo. É primo. Mas não é. Não é. Que fique claro. Laboratórios Granato. É. É quem consegue... Salva vidas. E Granado. E Granado. E Granado, exatamente. E os laboratórios Granato é o que faz a gente voltar às nossas atividades. É isso aí. Então estamos aqui para isso, certo? Graças a eles. Porque se não, gente... Precisa de teste de Covid no ato? É a Granato. Yeah! Uhul! Sabe tudo! Eles têm o Covid móvel, que já salvou várias produções. Os artistas agradecem. Não estaria em casa agora. É, isso aí. Esquecido, porque a nossa profissão é muito efêmera. Verdade. Eu acho. Verdade, você está certinho. Uma hora a gente está ali, outra hora a gente... Graças a vocês, né? Graças a todos nós. Graças a você também, você está aqui com a gente, porque... Estou com o calo na bunda de estar sentado no sofá. Estamos todos. Estamos virando... Como é que é o nome que já me falaram uma vez? Sofá o quê mesmo, hein? Botaram aí um meme que eu adoro. Ah, tem aquele sofá que fica a marca, né? Não, o que... Couch Potato, em inglês. Couch Potato. Isso é internacional. Gente, nosso convidado é internacional. Fez filmes em Hollywood. E ali de ser um grande ator. Ele é norte-americano, né? Mas assim... Nacionalizado. A nacionalidade é americana e você tem um passaporte brasileiro, é isso? Eu tenho dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade, perfeito. E eu acho um luxo ser brasileiro, assim, ter as raízes brasileiras crescendo num país estrangeiro, que meus pais eram imigrantes, foram imigrantes, eles migraram pra lá, né? Então... E se conheceram lá. Pai e mãe, né? Os dois brasileiros. A última coisa que eu faria, se eu estivesse saindo do Brasil, eu queria conhecer um brasileiro. Eu concordo com você. Papai foi maluco. Eu te chamo papai. E os dois saíram daqui, não se conheciam, dois brasileiros. Isso. Foram parar lá em Nova York, no Brooklyn, se eu não me engano, é isso? No Queens, exatamente. Estavam fazendo o que lá? Bom, a minha avó, ela, na verdade, ela pegou minha mãe, né? Ela pegou minha mãe porque minha avó negra, era negra e sofreu muito preconceito lá em São Paulo, que ela casou com um fazendeiro do café. Meu avô amava minha avó, mas a família, toda vez que ele saía e tal, pra comprar gado, ela era muito judiada. Preconceito. É. Obrigado. Então, a minha avó, pô, largou aquelas coisas todas, fazenda, chofer e caramba, e foi pros Estados Unidos com a minha mãe, onde conheci meu pai, que também migrou pra lá. Que era brasileiro também. Era brasileiro, era de Manacapuru, é pior, ele era índio quase. Ai, que incrível isso. Gente, saiu você, né? Totalmente inesperado, né? Como assim? Incrível isso, porque na verdade... Porque tem cara de gringo. Você tem cara de gringo. Exato. Você pode falar que tem cara de gringo ou é preconceito também? Eu já não sei mais o que se pode falar. E eu acho, como ele falou, tem uma mistura ali muito grande. Mas tem uma coisa meio alemão também, já te falaram isso? Já. Já falaram judeu, né? Que você já até fez, né? Nada brasileiro. Você já fez personagens judeus, né? Já. E já fez alemão também, ô tô maluco? Fiz. Fiz no Passaporte para a Liberdade, fez o nazista. Exato, você fez o nazista, é isso mesmo. Eu lembrava que tinha... Você tem um semblante muito forte, né? É muito forte, né? Isso é bom, claro. Isso é maravilhoso. Não, eu acho que o seu é diferente, porque assim, tem gente que marca muito, com um rosto muito marcante, e aí você fala, ah, não pode não, porque ele é a cara. Você não. Porque você é ótimo ator, né? Por isso. Isso que eu ia falar. Mas é, você sabe disso. É um talento impressionante a forma que você joga com a verdade do seu ser ator, né? Que eu até brinco, eu acho que o brasileiro tem muito isso, o ator brasileiro, tem uma verdade muito única, né? A gente, nós somos latinos, temos essa coisa... Caliente. Um caliente e tudo, mas tem uma coisa única, uma verdade na hora de interpretar que é diferente de, o que eu acho que é um pouco parecido, não sei se você conhece um pouquinho dessa coisa da interpretação, dos russos. O russo tem uma coisa parecida na forma de falar com a gente, a forma de ser espontâneo. E isso é engraçado, Charles, porque ao mesmo tempo você é um ator americano, porque você começou muito cedo lá, com a coisa da... não com o trabalho de ator, mas do palco, né? Da coisa do mágico, da mágica, e muito criança. Então, assim, quando a gente tá falando aqui de mãe, pai, de artista, de nacionalidades e tudo, a coisa da mágica veio por onde? Por ser tão jovem, veio pra parte de pai e mãe, tinha isso na sua vida? Eu acho que foi um padrinho meu, o padrinho Agostinho, que no meu quarto, quinto aniversário ele me deu um kit de mágica e tinha muito, passava muito na televisão. Sim, eu me lembro também. Nesses programas de criança tinha muito mágico, de auditório, né? Então eu peguei a coisa e fui desenvolvendo. E você entrava assim, vamos supor, numa coisa do palco, porque toda vez que eu, quando criança, via a mágica, o grande barato pra mim era entrar naquela loucura da imaginação do que aquilo seria transformado, aparecia, né? Virava, para lá, lá, lá. E aí você tem que aprender esses truques. Na imaginação da criança também não fica uma coisa de, ah, perdeu a ilusão, perdeu essa magia. Você sabia de tudo, né? Você estava ali. É, mas é esse que é o segredo da coisa. Mas tem um deslumbre também de eu tenho poder nas mãos, né? Exatamente. Tá bom. Eu acho que foi esse o segredo, porque quando eu era dois, três anos, eu já falava e tal, era desenvolvido. E o meu pai, ele contava muitas piadas sujas, né? Eu pegava tudo e contava quando a vovó tinha as férias, eram separados. Aí todo mundo ia na casa da vovó, comia, que ela era uma isinha, minha cozinheira. Aí eu ficava lá contando essas piadas. Minha avó ficava, menina, ela ria, né? Mas, meu Deus, você vai pra casa do Carlinho, você volta com essa boca suja, não quer. Na próxima vez vai ter pimenta, e por isso que eu adoro pimenta, até hoje. Também adoro. É uma lembrança da vovó. É, aí eu vi as pessoas em volta, rasgando o bucho, eu falei, é isso que eu quero. Gostando de estar nessa posição aqui. Filho único, né? Perdão, não é uma questão de carência, mas é a questão de ver as pessoas, é a reação das pessoas que me pegou, né? Claro que a tensão é muito legal, mas eu acho que o que eu vi por outro lado, né? Eu falei, caramba, que legal. A energia que voltou pra você. A energia que voltou, a pessoa riu, agradei. Aí eu comecei a imitar o James Brown nas festas. Olha que máximo! Eu pegava o cordão de extensão, né? O microfone, né? E mandava um hat pants ali, a galera ficava em volta, eu falei, não saio mais do palco. Isso já era o quê? Dez anos? Não, isso foi muito antes de eu virar mágico. Mas é a tua primeira língua. Não, não, eu virei mágico com cinco. Puta, que incrível, Charles. Minha mãe era minha assistente. Essas coisas que eu fazia, com três, quatro anos. Que delícia! Aí fui amadurecendo, finalmente fui pro palco, mas não cantando. Fui como mago. Como mago era o quê? Sete anos? Não, cinco aos sete, no clube brasileiro. Aí também, depois eu fiquei mais velho, a voz foi amadurecer, comecei a cronar na noite. Ótimo! Que era meio proibido, mas era clube brasileiro. No Brasil pode tudo. E lá era só a brasileirada lá. E uma comunidade, na verdade, porque eu conheci uma comunidade brasileira, né? Sim. Lá em Nova York, nos anos 60, 70, a galera toda foi pra lá, né? Exatamente. Muitos exilados, né? Muitos exilados, isso mesmo. Então, eu conheci pessoas fenomenais, o Jorge Benjó. Ah, que legal. Isso, moleque? Molequinho. E aí, me explica uma coisa. Todo mundo recebeu, era recebido pela Dona Cida, a Dona Cida era famosa. Famosa, me lembro dela. Quando o pessoal ia pra lá, ia pra casa da Dona Cida, a feijoada da Dona Cida. Isso aí, é isso que eu ia falar, a feijoada da Dona Cida era muito conhecida. Era tão conhecida quanto a feijoada da Dona Noca na mangueira, tinha uma coisa de quase referência. Você vai a Nova York, não esquece de dar uma passadinha lá no tal lugar que era de chique. Vamos visitar o Brasil um pouquinho. Exatamente. Ia lá pra casa da vovó. Isso aí. E, Charles, uma coisa assim, que é uma curiosidade muito grande. Você tinha, não só dentro de casa, mas como arredores, o ouvido pro português, né? Sim. E o espanhol também. E o espanhol também, que é uma comunidade muito grande ali também. E, ao mesmo tempo, você ia pra escola que o ouvido caía um espanhol muito inglês, né? Porque a escola também tinha o espanhol. Tinha, era a minha segunda língua. Segunda língua. E o inglês entrava na cabeça, assim, meus filhos estudaram lá, meu filho mora até hoje lá, eles estudaram lá porque eu fui passar, fiz um trabalho de dublagem pra Disney lá durante um ano e meio. E que era numa outra região, era a Flórida, aquele latino muito forte. E eu acho que isso facilitou muito a coisa da língua inglesa pra ele. Ele hoje... Pela idade, né, Anderson? Eu tô falando pela idade. Porque a gente assimila muito melhor. Exatamente. Você tá aberto a esses canais de entrar todas as línguas e informações, fica mais fácil. Tá mais limpo, né? É mais ou menos isso. Por isso que eu acho importantíssimo manter aquela criança interior viva, só que o corpo exterior não acompanha isso. Concordo totalmente. Que, aliás, é uma coisa assim que você tem isso muito vivo e eu acho isso muito bonito em você. Obrigado, né? De verdade. Você não perde e tem esse olhar, né? E você tem esse corpo maravilhoso que acompanha a sua criança? Sabe que não sona? Sabe que não saça? Não, eu tô falando sério. Ô, criança! Anderson, tô falando sério. Ela vai ficar roxa agora. Mentira. Ela já tá começando a crescer umas boas. Tô falando sério, pô. Ó, palhaçada. Não, mas eu entendo também o que ele tá falando. Porque você realmente tem uma coisa assim, você é um mulherão. Não é, Charles? Mas é uma criança, tem uma coisa de uma alma gostosa e tudo mais. É, eu carrego também. Eu sei disso. Me atrapalha muito. Te atrapalha muito ser assim? Porque as pessoas podem confundir. Só na hora da cama, né? Adoro! Ai, mamãe! Ai, meu Deus, não é mais que o amor. Ai, mamãe, peraí. Porque é mamã. E, Charles, aqui, o que eu tava conduzindo é a coisa das línguas, porque é muita informação. E, ao mesmo tempo, você tinha triangular nessa coisa do espanhol, português, inglês. E é engraçado como, às vezes, a criança no soltar, porque aí eu já tô falando de uma criança já pros 10 anos. Como é que foi isso dentro? Porque é onde você tá... Você já assimilou tudo, porque você tá lá, nasceu lá desde criança, essas línguas todas na cabeça. Mas vem a confusão na hora de falar, que deve ser coisas e deve sair pérolas, né? Você tá falando uma hora em inglês, pensando no espanhol, sai o espanhol, e o português vem junto, que é muito parecido. Como é que é isso? Só um detalhe, que eu me lembrei de um negócio rapidinho. Porque quando eu morei na Argentina, há dois anos. E eu me lembro que tinha a vizinha... Os vizinhos tinham... Nessa idade também que ela morou. É, com 14 anos. E tinha os vizinhos que era um menino de dois anos, que era brasileiro, do sul. E ele, na escola, ele chegou lá, coitado. Entrou na escola, tinha que falar inglês, espanhol, e em casa falava português. E era a coisa mais fofa. Porque eu lembrei disso. Aí teve um dia que a minha mãe tava na cozinha, e eu não sei o que foi que ele fez, que ela deu uma bronca nele. Ele falou assim, não pode pegar nisso, alguma coisa assim. Aí ele virou e fez assim, com muita raiva, fez assim... Eu não sou sua mãe! Aí ele ficou olhando assim, todo mundo... Eu me lembro que minha mãe quase chorou de culpa. Eu também fiquei emocionada, achei aquilo tão lindo. Ele fez assim, eu não sou sua mãe! Tinha uma coisa errada aí, deu uma confusão. Isso que a criança é a espontabilidade da criança. Por isso que eu tô te perguntando isso na língua. Não, mas confundiu até o texto, né? Porque ao invés de falar, você não é minha mãe... É, exatamente. Porque tem uma coisa invertida. Eu, infelizmente, não tenho essas pérolas. É porque... Você é super adaptável. Ele também domina muito. Os amigos eram... Eu sabia quem era porto-riquém, quem era colombiano, quem era argentino. E o domínio também, que você tem uma forma... A forma que você... Claro, você nasceu, você é norte-americano, mas é tão impressionante que você muda um canal... Quando a gente te assiste num filme americano, a gente fala, cara, é um ator americano. Quando a gente te assiste num filme brasileiro, a gente fala, cara, é um carioca. Entendeu? Quando a gente te assiste numa coisa de você brincar com a língua do espanhol, que eu também já vi, você fala, cara, esse cara é um mexicano. Não, eu já vi, assim, tipo... O meu marido, ele adora filme brasileiro e tal. E aí eu me lembro uma vez que a gente viu um filme... Eu não me lembro agora do nome do filme, mas enfim. Ele olhou e fez assim... Ele não é aquele ator... Você também confunde, às vezes, até ele some nele mesmo e aparece um personagem que fica realmente maior. Que é difícil, né? E principalmente quando você já faz muita coisa, eu acho que o mais difícil para o ator é ele deixar de ser ele mesmo. Por exemplo, Anderson Miller fazer o... Eita! É caro isso, hein? O que foi, hein? Caiu... Tá vivo! Fazer o Joaquim sem a gente pensar no Anderson Miller. Ele virar o Joaquim. Isso é o mais difícil para a gente. É a gente esquecer quem a gente é. E você faz isso com muita facilidade. Porque ele tem uma beleza, uma coisa marcante. Ele tem uma figura marcante. E aí você consegue... Isso eu acho incrível no seu trabalho, de verdade. Obrigado, Lida. De verdade. Eu acho que o... Que o método que eu uso, não sei... É tipo... Eu não tento imitar. A gente tem que... Sei lá, pai de santo. Tentar ser, né? É, exato. Você fala, às vezes, em alguns momentos, você fala da coisa do incorporar. Exato. E eu acho isso incrível. Eu acho isso também. A gente utiliza com que as técnicas, poucas que a gente sabe, a intuição, isso dá um incorporamento. E dá uma naturalidade. Naturalidade. Concordo com você, senhor. E isso, realmente, como a Cláudia falou, é muito marcante em você. Quando a gente fala de incorporar, vem uma coisa também muito louca na vida da gente, que é... Eu vou pular uma coisinha, que depois eu quero voltar a coisa dos 10 aos 16 para você chegar no Brasil. Mas você já falou de incorporar, tem uma coisa muito clara para mim, até por alguns papos que nós já tivemos, com relação à sua religião, né? Você é uma pessoa... A gente já conversou isso lá atrás, até porque minha mãe era mãe de santo. Então, a gente já conversou isso em alguns momentos lá atrás, que me fez lembrar. E a coisa que você sempre teve isso na sua vida, como religião, o candomblé, né? A coisa da espiritualidade. E isso é uma coisa, ao mesmo tempo, que vem de lá, talvez. Porque lá é onde você aprendeu isso. Com a minha avó. Isso aí. É isso que eu queria entender. Com a vovó. Qual é a história dela nisso? Como é que era a espiritualidade dela e sua? Como vocês compartilhavam isso? Ela teve uma polaridade, assim, uma mudança, porque ela tem as suas raízes, né? E depois começou a ler mais a Bíblia, e mais a igreja. Então, ela teve uma fase, onde eu ia para ela no candomblé, eu aprendia a defumar, eu achava que estava incorporando. Enfim, eu tenho um... uma vasta... um imenso respeito por todas as religiões. O que é importante é você saber na tua carne que tem um espírito. Sim. Alguma coisa, né? Que tem alguma coisa. Até nos pensamentos, tem uma energia, tem um espírito, tem uma força ali. Então, é por isso que... não sei se eu acredito propriamente no inferno e no céu. Quando você morre, você vai para o inferno. Se fez uma coisa má, você... eu acredito mais numa transformação, né? E tudo tem uma consequência, seja com os pensamentos, seja com os seus atos. Então, eu gosto de pensar que eu sou do lado bem da força, porque existe um lado negro. Mas, assim, negro... Em todas as forças. Em todas as forças. Um lado ruim. Exato, obrigado. Que é o ser humano, o ser humano tem isso, né? Tem, claro que tem. Os seres humanos, os alienígenas. Todos os seres. Todos os seres que Deus fez o favor de criar. O deusa, não sei se ela é mulher, mas que ele tem um puta senso de humor. Ai, que eu adoro. Concordo. Eu te garanto. Ele é engraçado para cacete. Que bom, né? Porque se talvez não fizesse essa palhaçada toda... Se não, o que a gente estaria fazendo? Exato, aqui. É para fazer o ser. É, é verdade. Mas a coisa da religião, porque, assim, normalmente o americano, ele não tem muito isso, a não ser na... Antigamente muito na coisa católica, né? É, era mais um dogma. Era mais um dogma, eu concordo com você. para o inglês ver. Exatamente. Mas naquela região ali, principalmente de Nova York, você tem uma miscigenação de religiões que é incrível. Sim. Eu acho que é... Eu não sei por que que nunca pegaram isso como tema de filmes. Porque você tem tudo muito junto ali, né? Sim, sim. É impressionante. Você vai encontrar um centro espírita, você vai encontrar um kardecista, você vai encontrar uma igreja católica, uma batista, uma não sei o que, é uma sinagoga? Exatamente. Então é muito interessante isso. E ao mesmo tempo, não é o normal de todos os Estados Unidos, né? Não é. Não é. É bem ali. São bem nacionalistas. São bem nacionalistas. Isso aí. Assim, inclusive, os imigrantes que vão lá tendem a ficar nos seus bandinhos. Que eu acho babaquice. É verdade isso que dizem que brasileiro não ajuda brasileiro lá fora? Olha, eu não gosto de generalizar. Meus amigos falam que moram fora, falam isso. Brasileiro não ajuda brasileiro, não. Eu concordo com o Charles, eu acho que depende. Depende muito. Pode ser uma minoria. A vovó não era assim. Mas existe. Mas eu conheço gente assim. Eu também conheço gente assim, concordo também com você. Mas é isso, né? É o ser humano, como a gente estava falando. Mas assim, você acha que mais tende a mais assim, tipo, não, já estou aqui me virando. Se eu tiver que te ajudar... Não, isso não é coisa de brasileiro. Isso é coisa de qualquer um. De qualquer um. De qualquer um. Que tenha como objetivo a competitividade. Exatamente. Quando chega lá, a gente nem olha pra trás. É a necessidade quando você precisar, né? Eu imagino um cara que está lá há cinco anos e já está falando assim em português. Vai se fuder, né? Vai se fuder. É pra caralho! Carinha! Um dia eu cheguei num shopping. Estou eu num shopping. Quando eu cheguei no shopping, eu só escuto uma voz dentro de uma loja famosa que estava comprando coisas pra minha ex-mulher e tudo mais. Aí chega uma... Que fofo! Aquelas coisinhas de Victoria's Secret. Ela falou assim... Que era um benefício ótimo de presença. exatamente. Então, a gente estava ali e de repente eu escuto uma voz feminina que fala assim... Anderson Miller com sotaque. Não, mas até aí tudo certo. Até aí tudo certo. Não, é brincadeira. Porque se eu encontro você lá e eu falo... Anderson Miller. Tudo bem. É piada. Poderia ser uma piada, mas era uma voz tipo assim... Com uma interrogação no final... Você é o Anderson Miller? Só que com... Sotaque Anderson Miller? Aí eu virei pra trás e falei, gente... Foi a primeira reação que eu tive porque eu perco qualquer coisa, mas não perco a piada já. Então, quando eu virei eu falei... Nossa, estou famoso no estado... Na Flórida. Na hora eu tive que falar isso. Ventura Mall. O lugar mais bacacena do mundo, né? Vamos combinar. Estou famosa. Ela falou assim... Desculpa, meu sotaque é que eu estou há quatro anos aqui. Aí eu falei, na Flórida, amor. Não! Quatro anos na Flórida com algum sotaque vai me foder a vida. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso existe muito porque é uma forma... Eu aceito já aquele nuance se não perder o sotaque aqui em francês e no Brasil. Agora eu não vivi há quatro anos a pessoa... Entendeu? É muito engraçado. Não, mas eu não sei, sabia? Porque assim... Poupe me. Poupe me. Poupe me. Poupe me. Eu não sei, porque a minha mãe, ela era paraibana e ela tinha um sotaque... Diferente, amor. Não, mas ela não perdia, mas de jeito... Eu achava que também... Isso é diferente. Era um exagero. poxa, não podia de vez em quando dar umas chiadinhas cariocas? Não podia. Morando há mais de 45 anos no Brasil... Outra geração... A mãe dela, que eu conheci muito bem, era literalmente uma paraibana da porra. De gota serena. Minha avó também não aprendeu inglês. Olha isso. Entende tudo, entendia tudo, né? Mas o falar tinha uma dificuldade. Muita gente mais velha tinha essa dificuldade. Não, minha mãe... Outra geração, né? É outra geração. Se bem que minha mãe aprendeu francês, mas eu me lembro que eu fui para a Índia só porque eu lembrei e a avó também. Eu fui para a Índia com a minha mãe e a minha mãe não falava nada e ela já tinha ido umas 30 vezes. Também falar em indiano é foda. Não, não falava nada de inglês. Ela não falava nada de inglês. Então ela chegava lá para o indiano e falava assim, quanto que é? Eu falei, mãe, how much cost? Pelo menos, né? How much? Enfim, a ela. Eu não quero mate. Quanto é? Não, tá. Vá, merda. Ainda xingava a pessoa. Geralmente isso acontece. É muito engraçado porque a autenticidade você fica num pânico e não está te entendendo. Não, mas ela se virava mesmo. É impressionante. E Charles, você... Assim, você falou que é negro e índio, né? A família. Mas eram cariocas? Era um rio? Uma São Paulo? Não, minha avó e minha mãe são de Campinas. Ótimo. E o pai? E o papai é de Manaus, Manacapuru. Manaus. Não é Manaus, é Manacapuru. É, exatamente, Manacapuru. É tipo, 10 dias de barco. Eu ia falar. Na época. Eu ia falar dois meses. Nossa, ganhada. Mas era mais longe, né? Naquela época era mais tempo ainda, com certeza. Você tem... Aí vamos voltar, Claudinha, nessa coisa lá dos 10 anos aos 16, que é quando já é uma outra fase sua, que eu, pelo que eu entendi um pouco, é a sua descoberta com relação à coisa do quero ser ator, né? Mais ou menos isso que eu entendi do que você fala, fala, fala. É, isso eu já soube há muito tempo. Não foi dos 10, 16. Mas amadureceu nesse período, talvez? Não, porque tinha outras atividades. Eu sempre participava na escola. Coisa. Nas atividades artísticas, assim. Na escola, no debate, teatro, participava nas montagens finais. Então isso já... Mas profissionalizar mesmo foi só aqui no Brasil. Então, essa vontade, isso é a minha curiosidade, e que eu até falei isso na nossa conversa sobre você ali, que a curiosidade dessa sua vinda para cá foi direcionada a isso. Eu quero ser ator, vou para o Brasil, eu quero... Você se apaixonou por alguém. É isso que eu queria entender. É, vamos lá. Não, não. Porque tinha a curiosidade da criança do Brasil também. Foi porque eu estava fugindo de Nova York, das drogas, da violência, das gangues. Eu fui parar no Rio de Janeiro. Ah, que delícia. Nossa vida. Coisa leve. Oh, meu. Oh, meu Deus. Onde é tão leve que tem o Cristo lá em cima. Quando eu cheguei... Oh, meu Deus. Quando eu cheguei, eu já conheci o Brasil, que eu fui visitar meu avô na fazenda. Sim, é isso que eu queria entender também. Eu já conheci o brasileiro... O brasileiro. Sim. Não aquele brasileiro nojento, que não ajuda ninguém. Sei lá, é daqui. Porque também minha família acolhia todo mundo. Então, eu conheci o brasileiro no Brasil. Que povo fantástico. Mas você veio passar férias ou você já tinha decidido voo para lá? Não, não. Desde quando eu nasci, eu já vinha para cá. Já passava férias e já tinha estudos. Mamãe trabalhava na Varig. Ótimo. Então, eu tinha essa facilidade também. A viagem saía mais barata porque era funcionário e para familiares. Um país de graça. É isso aí. E que Deus até a Varig. Era muito bom. Varig Vasco e Transbrasil. Poxa, bons tempos. Bons tempos. Quando eu não acorrentava os perfumes. Adoro. Muito bom isso. É, meu pai. Área de fumantes. Tinha tudo, é verdade. Mas também fumantes. Até talher, de verdade, lembra? De talher. Talher de verdade. A gente comia com talher de perrozinho, ninguém matava ninguém. Eu acho que eu tenho uma colherzinha da Varig. Eu também tenho, eu também tenho. Eu tenho um conjuntinho em casa. Ah, legal. Que eu roubei. Eu roubei muito, tá? Eu roubei muito. Roubava muito quando eu era criança. Adorava a sensação de roubar e sair correndo com o lápis da Hello Kitty, com a racha da coisa para dar para a namorada no colégio. Aquelas já tinham. Então, eu olhava aqui e falava, é, é para você. Aí, eu tinha que ir para casa com aquilo roubado. Chegava em casa e levava uma porrada da minha mãe. Da onde você pegou isso? Eu já sabia que eu tinha a terra de algum lugar. Eu tinha essa mania. Mas a coisa do... Isso realmente virou uma relíquia, né? Você ter essas lembranças daquele copinho escrito. Não, mas peraí, voltando. Aí, você chegou no Rio de Janeiro para fugir das drogas. Eu fugi da violência. E da violência. Porque Nova York era uma época muito pesada, aquela época, né? A primeira vez que eu fumei maconha, eu fui lá. Então, eu não estava fugindo, né? Eu estava meio que me afastando daquela energia. Sim. Porque o americano, na época, ele era muito tapado. Ele se achava o centro do universo. Nada como dois aviões na testa no Monte Acordo. Foi a partir dele que mudou. Mudaram muito. Agora já... Mas a gente também os via dessa forma, não? Eu acho, né? Porque eles eram. Eles se achavam os melhores. Eles vendiam esse... Eles se infiltravam nos governos da Sul-América, entendeu? Eles tinham uns tentáculos. Fortíssimos. Isso... Eu não sei quem deu esse poder de ser o policial do mundo. quem deu essa licença. Só porque eles ganharam a guerra. Morreram muito mais soviéticos e judeus do que americanos. Morreram muito mais franceses e ingleses, italianos, enfim. Então, eu não sei qual é. Liberdade, né? Porque tem a América, né? É, bom, o discurso é maravilhoso. O discurso é... Mas eles têm que vender. É até roubado dos franceses. Eles tiveram uns erros aí durante a história. E eu acho que eles recuperaram também, né, Charles? Sim, claro. Em vários sentidos. Hoje, para você ter uma ideia, você tem hoje uma economia com relação à venda da maconha lá, que é legalizada, que está cada vez mais em todo o país. A Flórida está começando agora. Que é uma coisa que arrecada absurdos para um país e consegue manter até trabalhos sociais através disso. Então, ou seja, eles transformaram em algumas coisas e pararam em outras também, porque são pessoas, como você falou, que têm aqueles freios de burro que não conseguem olhar muito para o lado. Dinheiro, eles entendem muito bem. Exatamente. E o interessante dessa tua trajetória lá, você ter nascido lá, vir para o Brasil, é a comparatividade, né? Porque você tem como comparar um crescimento de um país, ao mesmo tempo a coisa de ficar estagnado porque quer, por opção, não porque precisa, porque é um país muito bem desenvolvido, é diferente da gente. A gente, às vezes, fica estagnado por mentalidades absurdas e porque é um país que realmente não tem opção, não tem investimento, não tem, sei lá, várias coisas. Lá é o diferente. Você fica estagnado por opção, única e exclusivamente, e cresceu de uma forma até... Opção e tradição, né? Porque tu sabe que, às vezes, tem umas famílias que não querem sair dali. Isso aí, verdade. Não brinca com aquele crioulo. É, isso aí, mesma coisa. Não vá na casa daquele judeu. É, isso aí, verdade. Entendeu? Ou até o próprio latino. Eu não quero você envolvido com latino. Tem tipo de gente. Como eu disse, o nacionalismo reina lá. Seja você nascido lá ou em Colômbia, você vai para lá, os seus amigos, você está na Colômbia. Você vai ali, atravessa a rua, você está no Paquistão. E eles conseguem fazer igualzinho, né? O mesmo local. Agora, uma coisa que é diferente, eu acho que mudou, a gente ia, pelo menos em Hollywood, é que os atores, qualquer ator brasileiro, russo, enfim, de qualquer nacionalidade, pode ser um protagonista de um filme que antes só para americanos. Isso mudou? Você não acha que mudou? Sim, mudou. Pois é o nosso dever, né? Sim. Nossa área é de abrir as cabeças, de ensinar, pegar na mão do espectador, não é assim não, pode ir na casa do afro. Sim, porque antes era tipo assim, vai ter um teste para... Eu concordo com você. É você ter essa disponibilidade de ter esse entendimento, até como você falou do Paquistão, paquistanês. Lá a gente fala de preconceito, você sabe disso. O indiano, existe muito preconceito sobre o indiano, sobre toda aquela área ali do Oriente Médio, né? Às vezes até... Fala pra caramba, pessoal. É o coreano, né? Tem umas coisas assim que você fala, gente, às vezes é muito pesado. E isso me faz pensar numa coisa que é muito interessante, que é o seu filme, o seu roteiro. A gente está falando dessa coisa do Oriente Médio aqui agora, me deu vontade de perguntar isso, porque é um roteiro que particularmente eu te vi falando algumas vezes e é muito interessante, Charles. É muito atual, a gente está falando disso aqui agora, né? Não estamos falando do tema específico, mas estamos falando de situações, né? Que você aborda também no roteiro, de alguma forma, né? Essa coisa do fascismo, da miscigenação, e atual, porque você acaba tendo hoje um envolvimento com a internet, porque eu acho que isso também deve passar por você hoje. Um roteiro que você escreveu há quatro, cinco anos atrás, você vai mudar algumas coisas para hoje. porque é uma construção. Exatamente. Facilita. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, até para a gente entender melhor esse seu roteiro, que eu literalmente achei muito bacana, sabe, Charles? A forma de você... Da onde foi essa inspiração sua? Me parece que você deve ter tirado não só da ficção, mas de realidades também. Então, como é que é isso? Me explica como é essa construção desse seu roteiro. Olha, ele começou, na verdade, como um menino. Eu quero fazer uma história de um menino e a mãe querendo sair da comunidade. É uma história de amor que o filho tem pela mãe. e também é uma história de sacrifícios. Você abre mão do que você conhece. Por exemplo, a mãe conhece um gringo que batia de família da favela e leva para o Oriente Médio para morar porque ele trabalha com petróleo, enfim. e o filho tem ciúme da mãe que o cara só casou porque ela era bonitinha e gostosa. Conheceu na Night e a mãe se sacrificou, né? Sacrificou o amor pelo filho, cuidar do filho, porque na verdade é o filho que cuida da mãe. Chega de porra. Pô, mãe, vamos se ajeitar, eu quero sair daqui. e tem um pouco a ver com o que, não o que eu passei, mas com o que, essa mudança de um lugar para o outro, que eu marquei família, né? Puta que pariu. Pode atender. Não, eu tenho que se ligar. Sabe o que é isso aqui? Cara, que foda. Essas pessoas que ficam ligando. Toda hora com o convidado, cara, e para mim está se tornando impossível a direção de trabalhar com essa pessoa. Já está virando até... Não, isso é gente que liga. É impossível isso acontecer durante uma entrevista sobre o nosso convidado. Vamos, Charles, continue. Estava falando da coisa de você da família, né? É um pouco parecido com a sua história de ter ido para outro lugar, mas ao mesmo tempo não é, né? Exato. Porque eu queria sair daquela comunidade, porque estava muito feia a coisa. tinha colegas que eu conhecia desde moleque, já roubando rádio, fazendo coisas que não deveriam. Perdendo a noção. Perdendo a casa de vizinhos que conhecia, né? Eu acho que eu era o único da minha turma que lia jornal, que se preocupava. Eu falei, gente, acho que sobraram uns quatro amigos de, digamos, cinquenta que eu ainda tenho contato, que o resto ou está preso ou foi morto. Entendeu? Foi muito triste. Por que, desculpa, por que você se identificou tanto? É porque... Pela coisa artística. Porque a gente fica curioso, né? De ver que pessoa interessante, que pessoa louca, que pessoa... A gente tem essa curiosidade. A gente fica despectador mesmo. Mas você fala que você interessa um por quê? Pelos amigos? Pelos amigos? É, por que você não procurou uns amigos mais... Porque era o bairro. Era a comunidade, né? Entendi. Não tinha para onde foi. Queens é uma comunidade, igual o Brooklyn, igual a gente aqui, né? Tinha gangue em cada esquina, tinha. Você não podia passar por ali porque ali era o território dos outros. Eu não consigo viver assim. Então eu vim para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E aí... Que também tinha gangue, mas não... Como lá? Ou então eu não conhecia, né? Eu não via tanto assim. Eu não via. É verdade. Então, quando o personagem da história sai com a mãe e o padrasto, ele tem claro o ciúme do cara. E quando ele chega lá no Oriente Médio, também sofre bullying no colégio que ele vai, porque ele é negro. e a maioria de lá é tudo filho de holandês, de americano. Até o cara do Oriente Médio é um negro diferente, né? É. Eu sou neto de libanês. E é engraçado como a gente tem muito a mistura lá também, né? Parece muito com a gente aqui a coisa da mistura, como você falou, dos holandeses, dos suecos, né? De uma galera ali totalmente nórdica, né? Isso. Com a coisa da África. Pode falar, elitizada. Elitizada com a África. Uma minoria que controla. É, exatamente. Eu fui ver os meus... A minha família aqui se misturou muito com os pretos. Muito. O libanês ama. Tem uma atração bem louca. Forte. Então teve uma mistura muito grande aqui. Minha mãe era neta de alemão, mas foi o único da família que foi para esse lado. Porque todos os outros irmãos, eram 12, a maior parte que se casou foi uma coisa do... E quando... A primeira vez que meu pai foi para lá com as irmãs e com a minha avó ainda era viva, quando eu trouxe fotos, era muito engraçado que era uma família muito parecida com a nossa aqui. Exatamente por isso. Porque os libaneses lá se juntaram... Se casaram com os africanos ou com os misturados, que eles chamavam de misturados. Minha avó falava que era misturado. Eu sou louco para conhecer aquela terra. Meu avô, por parte de pai, era judeu marroquino. Olha, ali pertinho. Tudo ali pertinho. Eu não conheço. Eu não conheço. Também sou. Eu não consegui conhecer até hoje. Mas eu conheci por fotos, a família, por falar no telefone. Tem uma coisa muito... Aí, me fala aqui uma coisa. E como é que eu escrevo um roteiro sobre o Oriente Médio sem ter botado a cara ali? Internet. Óbvio. É hoje o facilitador. Você está certíssimo. E aí eu te pergunto. Envolve, chega a envolver a coisa dos ataques terroristas, né? Sim. Como é que é isso para você aqui no Brasil? Porque essa visão sua que você teve do roteiro é uma visão que vem lá de fora ou é daqui do Brasil? É daqui do Brasil. Melhor ainda. Muito bom isso. Como é que é isso para você, essa sua história aqui com o terrorismo? O que você entende disso? Olha, eu não conheço nenhum reacionário. Se conheci, ele deve estar bloqueado no meu Face. Aquelas coisas de política, amigo política, PT, Bolsonaro, aquela merda. Se bloqueia. Estou fora. Então, mas eu acho que o Brasil, como é tão tolerante, facilitaria células desse tipo, destrutivo, espalhadas por aqui. Entendeu? Também acho. Claro que não estão explodindo os sinagogos que daqui a pouco acaba o baile deles aqui. Mas eu acho que eles geram dinheiro aqui, fundos. Se alguém tiver que fugir de não sei aonde, facilita. Eu acho que existe esse... Eles estão pelo mundo. Esse canal livre, né? Eles estão pelo mundo, estão secretos, né? São sigilosos. E eles seguem uma filosofia que... E aqui não deixa de ser um lugar da liberdade, né? Não topo. Tudo pode, né? Tudo pode. Sabe? Não topo isso. Eu não acredito em matar inocentes para você dizer uma frase. Sim, também. Acho muito pequeno, muito medíocre. E que Deus é esse que permite isso, né? Então, é uma religião que eu não acho legal. E também dizem que é assim, né? Que nem todos... Não é religião. É, não é religião. Não é religião. Volto com você. É um fanatismo. É um... É um pensamento. Porque assim, existe também... São filosofias. São filosofias. Não são religiões. Isso não é religião. Isso é filosofia. Porque a religião está ligada a paz, de alguma forma. Amor. Tem o seu lado... Religar. Como você falou... Religar. Religar. É religar com o divino. Isso aí. Isso aí também. São filosofias. Filosofias criadas pelo ser humano. Filosofias para cabeças, mentes brilhantes, loucas, né? Que acabam indo para certos lugares. Eu concordo com você. Mas aí, você dentro do seu roteiro, você envolve exatamente isso que você falou, dessas células espalhadas pelo Brasil? Não, eu não toco nisso. Você vai direto para lá. Vou direto para lá e... Perfeito. De lá que você desenvolve o restante dessa história. Exato. Mas isso é bom. Porque quando ele volta, ele vai precisar de apoio. É por isso que eu pensei, na volta dele para cá. Como é que ele é? Mais duas páginas. Meu Jesus. Gosto muito, sabe? E vamos lá. Outra coisa assim que... Claudinha morre de curiosidade. Morre de curiosidade. Está querendo botar com o Bimim. Se eu quiser perguntar, eu pergunto. Não precisa de botar não, cadê Aio? Você gosta da coisa? Temos a Hora do Sul, você sabe disso. Calma, não muda de assunto. Não, não. Eu só quero falar que essa Hora do Sul é porque é a pergunta... Eu tenho três perguntas, das três, ao decorrer da nossa entrevista eu escolho qual que vai fazer. Tá. Volta, o que você está querendo? Porque eu quero saber o quê. Não, que a gente tem uma vontade muito grande de entender que é essa coisa do ator. Como é que é você? O que você pensa? Nós somos uma classe muito desprestigiada no Brasil, de alguma forma, com relação à importância que o americano tem aos seus artistas. Nessa comparatividade, eu acho que a gente tem uma... uma coisa muito... É como se o artista nos Estados Unidos tivesse este valor lá e no Brasil a gente tem esse aqui, sabe? Tem uma diferença muito grande. E você passou por isso, você frequentou de estúdios no Brasil onde a gente tem PAs para dormir, ou para descansar, ou para estudar, a estúdios norte-americanos onde você tem trailers para ser seu. E também... Isso tem uma diferença, cara! Não esqueça das produções que pedem para você chegar às 5 horas da manhã no set almoçado. Exatamente. Tem isso também. Perfeito! Tem muito isso. Ou então pede para você chegar às 5 horas da manhã, só às 7 chega a equipe. É muito engraçado. Porque o ator... Até nesse ponto, a nossa desvalorização no Brasil perante uma equipe é muito grande às vezes, porque você tem... Você valoriza muito mais às vezes, você ganha muito mais às vezes um diretor de fotografia do que um ator. com certeza. Muitas vezes. Às vezes um cachorro, um animal tem um salário muito maior. Porque eles têm um valor muito maior. E assim, não estou querendo me comparar porque eu acho que o valor dentro de uma produção é igual para todos. Precisamos de todos. Então não estou fazendo isso. Mas que é a nossa realidade. Eu estou tocando e você tem essa realidade dos dois lados. Cara, isso para mim, quando eu falo da Claudine, eu sou eu mesmo. A curiosidade é muito grande porque eu já passei por isso. assim, eu fiz um trabalho na Univision, fiquei três meses com eles lá e foi tudo em Miami porque eles tinham lá como central na época. Então eu fiz, eu conheço um pouquinho deste lado. Você conhece muitão desse lado. E é Mr. Miller lá, né? É, Mr. Miller. É, é outro coisa. É, é. Mas eu fazia caipirinha para os cubanos tanto que eram chefes da Univision lá e eles ficavam loucos. Me importava. Tem até mancha de limão. Que maravilha. mas ela adorava ele. Então eu queria um pouquinho entender essa, dentro da sua cabeça, como é que era esse choque quase de tratamento, vamos dizer assim. Não foi choque. Não, já esperava. Não, já esperava. Eu sei minha realidade. Eu sei minha realidade. Eu sei, colega. E cheguei lá e falei, porra, isso que é ser tratado. É isso aí. Tinha até nomezinho de... A cadeirinha. Talhado na madeira do meu trailer. Se eu abri a geladeira tinha suco, água de coco, uma biblioteca de DVDs. E cooking it to work é muito caro lá. Aqui lá, né? Porra. Não é nossa aguinha de coco. Não prova ele hoje. Enfim, mas até a diferença é brutal. Brutal, é. É quase humilhante. Eu imagino. Mas eu não ligo não. Eu sempre tenho um bom livro ou uma palavra cruzada. E fico no meu canto. A gente se adapta, né? Exato. A verdade é essa. Eu não converso muito quando eu tô no set. No set. Eu sei disso. Já me falaram isso. Eu não fico... É uma concentração e é uma coisa que, assim, é engraçado, porque tem... Eu tô até lembrando aqui de uma coisa... de um ator até que você trabalhou que me falaram que ele tem... Que é o Mickey Hersch. Você trabalhou com ele, né? Sim. Você trabalhou. Eu tava achando que já era outro, mas não. É ele mesmo, né? É. Ele tem uma coisa do set também que ele é muito reservado, né? E fica com um animalzinho também. É. É o cachorrinho dele. É isso aí. E uma reserva, né? Isso. Essa reserva é uma concentração? Isso é o quê? É uma coisa pra ficar meio exótica, assim? Ele... Eu acho que sim, não. Olha... Fica um charme ou não? Não fui nada disso, não. Não? Eu não senti isso dele, não. Pelo contrário. Ele falava com a técnica. Ele era um desbocado. Ótimo. E tinha um outro ator lá, negro, que ele chama... Ah, o nega... Mas ele já se conhece, então... Mas eu acredito muito na coisa meio do mito, assim. Tipo, ele fica com um cachorro ali, meio estranho. Tem essa estranheza, assim. Não. A americana tem essas coisas, assim, de fazer um... Mas reservado ele não. Não, não. E a sua reserva, assim, nesse instante que você fala que eu chego no estúdio, chego no set, fico mais na minha. É uma concentração? Porque você vem de um estudo e quer continuar? Como é isso? Tem isso? Porque, assim, a gente... Como se tu não quer arrumar confusão? Pode ser também. Eu não tenho muito o que falar. Eu, assim... Eu também estou ali mais pra servir. Eu sou um pouco disso. Pra ouvir. Exato. Eu prefiro muito mais observar. Com certeza. Ali é uma escola. Não tem nada de concentração. Ah, eu, 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 eu. Eu já não gosto de ensaiar com um bando de atores, porque eu, 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 eu... Cara, até você chegar na leitura, pra sedimentar o negócio. Então, eu, 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 eu gosto do, do, do ator, mas é um bicho esquisito. É, é verdade, chato, concordo plenamente. Também gosto dele, mas eles são bem esquisitinhos. Mas é isso, fazemos parte. Olha, a gente já tá bem queimado pra, pra gente mesmo queimar. É. Não, não, mas esquisito no sentido, no sentido de, da esquisitice da pessoa, do ser humano, né? Um esquisito no que estão plantando sobre a gente, sabe? Que é outra história, né? Coisa de, de que, de maluquices que estão sendo lançadas no ar. Não é isso. Falando de esquisito, realmente, o ator é um bicho esquisito, tem suas esquisitices, todos, todos nós. Uns mais, outros menos. Uns controlam, outros não controlam. Uns convivem, outros não convivem. Uns fazem análise, outros não fazem. É, tem isso também. E são bem analisados, outros também, né? Sim. Agora aqui, a gente tem... No bom sentido. No bom sentido. A gente tem uma fama de ser muito latino, ser muito espadafatão, e lá. E estamos falando aqui de coisas que, por exemplo, da forma que você se comporta dentro de um... De um sete. Um sete. Que é totalmente diferente quando a gente também tem uma intimidade dentro do teatro, né, Charles? Porque a gente vira outra relação. O convívio talvez seja maior com mais intimidade, sei lá, eu. Sim, sim, sim. E eu sou fã de um negócio, velho, que eu assisti umas duas ou três vezes de você, que era o terror na praia. E eu adorava aquilo. Quem não sabe o que é o terror na praia, na minha opinião, era o início de tudo isso que está acontecendo hoje. A coisa do improviso, do podcast, da liberdade na internet. O terror na praia era uma coisa muito mais, muito mais avançada para a época. Na época era tipo louca, né? Olha só. E tudo que acontece hoje, né? Vamos lá, eu quero ouvir você falar isso. É, avançada, não sei não. Porque para mim, é a coisa mais... Jurássica. Jurássica, você chegar... É um público elizabetano, vendia tomate para jogar nos atores. Mas era avançada pela linguagem com a plateia. Sim, sim. É isso que eu estou falando, entendeu? Mas eu entendo que você está falando do Jurássica aí. É, onde a comunicação era direta com a plateia. É, era incrível. Sim. Sem filtro. Eu me arrepiava, pá. Eu também assistindo. Isso é maravilhoso. Quando dava certo, era de arrepiar mesmo. É, o negócio fora... E era um elenco incrível. Sim. Porque o Charles era novinho. Estou falando uma coisa que, imagina, ele trabalhava só com uma cacaveia, gente. Era Vicky Militeras, que era a chefe, né? Né? Selma Vasconcelos. Selma Vasconcelos. Antônio Pedro. Cláudia Bolioni, Antônio Pedro. Cláudia Bolioni, Ricardo Petralha. Ricardo Petralha. E aí tinha Charlesinho ali, se não me engano, mas o outro... Igor, né? O Igor. Também Paiva. Os mais jovens ali, que era essa galera. Vinícius, Mário Hermeto. Era toda sexta, né? Meia-noite, não era isso? Sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo. Domingo, dez horas. E tinha outros... Depois foi uns todos, né, gente? Tinha duas sessões. Tinha duas sessões, eu me lembro disso. Eu assisti umas quatro, cinco vezes. Era um espaço pequeno, de repente ficou... Não, foi sempre. Sempre teatro grande. Sempre teatro grande. Eles nunca fizeram teatro pequeno, não. Não é daquele lá de Copacabana, não? Teatro da Praia, quer. Teatro da Praia. 80 lugares. Vila Lobos, que vocês fizeram também. Sim. Na Salona Grande, que eram... Ah, é torno. Exatamente. Fizemos na... Rússia Escobar, não. Não, o Cassio da Becker? Não, não, não. Pera, 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 pera. Aquele shopping em Copa. Ah. O Raquel. Traquel. Teres a Raquel. Teres a Raquel. Tinha 620 lugares, porque tinha aqueles lugarzinhos. Teres a Raquel é antigo, não hoje, né? O teatro, que é o... Tudo antigo, meu filho. É isso aí. O que você tá falando é dinossauro. É, não. Dinossauro mesmo. Vi que nossa vida já nem existe mais, por exemplo. Uma mulher que eu trabalhei muito também. Adorava ela. A gente já trabalhou junto? Charles, a gente já trabalhou junto, mas não se cruzou no trabalho. Você não fez Pedro e o Lobo? Não fiz Pedro e o Lobo, mas eu andava com aquela galera ali muito. Você fez. Eu fiz com o Sérgio Rodecau. Exatamente. Mas é isso, assim. Eu era muito fã disso, sabe, Claudinho? Porque era uma coisa que realmente é isso que ele falou. Era jurássico, mas era... Além de jurássico, tinha uma forma, uma libertação com o público, uma linguagem direta. Por isso que eu comparei hoje o que a gente tá fazendo aqui. Não, e era tipo assim, faziam coisas que... A gente fala, não, não acredito que fez isso. Não acredito, cara. Não é? Sensacional. Aí todo mundo faz isso. Não acredito. E play, e play. A gente refazia a cena. Exatamente. É, gente. Pudia tudo, até isso, né? Até o TV Pio. Pode crer. Alexandra Richter. Richter, exatamente. Alexandra. A Chandra também era ali, era a geração de vocês ali. Que delícia. Era muito bom aquilo. Então, assim... Todo mundo afim de fazer, né? Todo mundo afim de... Afim de estar ali, de querer fazer. Eu saí do palco, da plateia. Você saia da plateia. Eu saia da plateia. Tinha uma loucura ali, não tinha? Uma coisa que você pegava direto ao público? O que que era? É... Você decide. Isso. Conta isso pra gente aí. É, você decide. Aí tinha... Tinha a cena rolava ali. Aí... E agora, vamos ver... Você levantava como órgora, é. Alexandre Regis também. Alexandre Regis. Esses maravilhosos artistas. Aquela voz não conseguia imitar. Imitável. Aí, quem quer participar da nossa cena? Eu, eu, eu... Aí, você... Aí, eu subia. Isso aí. Quando eu der o ação, você dá o final da história. Ele, a ação. Aí, eu peguei a arma e dei um tiro nele mesmo. Aí, todo mundo... Muito bom. Porque ele era meio chato. Ele fazia esse papel do chato. Aí, todo mundo... Aí, depois do espetáculo, pô... É... O que quer fazer com a gente? Eu falei, pô, claro. Pô, meu sonho. Acabei de sair da cal. E você sabe que isso deu margens, assim, pra um programa que eu acabei fazendo na televisão com o Thalma, que era o Terrir. Você fez também, né? Eu fiz... Ah, eu queria ter feito. Então, o Terrir... Maravilhoso. A Vicky e a Marilu Bueno eram os protagonistas, praticamente. Sim, olha... E a ideia veio. O Thalma pegou a Vicky, foi assistir vocês. Eu sei dessa história pelo Thalma. Ficou louco com o terror na praia. E ele inventou isso. Vendeu pra Globo. A Globo comprou. Durou pouco. Mas era muito bom de fazer. Era maravilhoso. Era um elenco incrível. Era um elenco de comediantes loucos também. Aí, tinha a Vicky e Marilu. Como as... Eu fazia as irmãs. Eu e Cristina Pereira. As irmãs tinham mesas, não era isso? Tinha mesas, é. Eu ficava o tempo todo com ela, na mesma roupa. Ah, mesma roupa. Aí, eu queria ir no banheiro, só um minuto. Aí, tinha que ir no banheiro, saía. Tinha que ficar o tempo todo com ela. Caralho, isso é minha... Ai, que legal. Não, maravilhoso. E isso deu origem na cabeça do Thalma criar isso, esse negócio de Terrir. Tinha Guilherme Caramba. E era complicado, porque assim, você ficar o tempo todo grudado com a atriz, né? Às vezes a atriz é mais quieta, eu sou mais animada. Mas tinha uma diferença também de altura. De altura. Era muito engraçado, era proposital. Era uma coisa incrível. Fazer o culto com ela. Você tem uma ideia, era uma coisa que durou... Vocês duraram o quê? Dois, três anos? Que isso. Mais, né? Mais, né? Mais, uns sete, não é? Sete, oito anos. Quase uma década. Quase uma década. E que também, quase uma década, também, quase uma década, foi o professor, né? Ah, sim. Professor Afrânio, que durou... A Via Sida. Eu acho que é o personagem que mais durou na malhação. Eu achava que eu tinha me mudido naquele papel, porque eu só ia fazer professor dali pra frente. Pior que não. Não, é ruim. Não, mas peraí, tem um pouquinho disso sim. Se você faz... Pois tem. Tem, tem. Cuidado do Moreno. Tem, sim. Tem, sim. Você olha pra ele, você vê um bombril na cara. É verdade. Porra. É verdade. É esse que é o perigo. É, mas, ao mesmo tempo, é o seguinte. Você tinha... Isso que era interessante também no professor Afrânio. Você tinha uma mudança de malhações onde ele mudava conforme. Ele não mudava a pessoa, mas ele mudava o comportamento naquela outra malhação. Isso era interessante seu, sabe? Charles, se você vinha... Isso é graças aos autores. Com certeza. Mas se a gente ver desde o início o professor, nessa coisa de sete, oito anos, não lembro quanto tempo foram, mas foi quase uma década. As pessoas mudam mesmo, né? Exatamente. Isso que é legal do ator, entendeu? Ele fazia isso conforme aquela turma mudando ali. Exato. Mudava o comportamento dele perante a turma e perante os colegas. Um ator, né? Um ator é assim. Aquela coisa de aprender sempre, né? Sim. De aprender com... Aprender e ensinar. Ah, ah. Uma troca... A Malhação também era uma família maravilhosa. Maravilhosa. Muito generosos. Não tinha essa coisa de estrelismo. Ah, deve ser. Uma molecada chegando. O Cauã era um fofo, sabe? Todos eles chegando ali. Todos eles. Né? Chegando ali com o pezinho. Deve ser muito gostoso você fazer um trabalho assim que dure sete anos assim na televisão. Na televisão, que é difícil. Eu acho que é uma benção, um presente, né? Porque eu acho que foi o personagem que mais perdurou durante a Malhação. O Cabeção e a Dona Vilma. A Dona Vilma também. Mas o Cabeção acho que foram seis anos. Menos que vocês. Talvez. A Dona Vilma também acho que foram seis ou sete anos também. Pode ser. Bom, a gente está lá no... A Dona Vilma é a nossa querida. Estamos lá no Recordes. Você trabalhou muito por fora? Ganhando por fora? Fazendo trabalho por fora? Quando você fazia o Professor Afrânio? Não. Nessa época... Eu fazia muito comerciais. Os atores ganhavam muito... Você fazia muito comercial. Fazia muito trabalho fora. O Charles fez um muito comercial nessa época mesmo. Ele fez assim... Eu me lembro de umas cinco, seis figuras aí de comercial. Deu para o corpo? Tipo o gênio. Tipo o gênio. Tinha um gênio. Bons eletrodomésticos, digamos assim. Digamos assim. Bons mesmos. Porque o comercial não pagava bem naquela época. Não, gente. Porque todo mundo tem essa coisa de... Ah, fulano. Pô, ator. Milionário. Não sei o que. E a gente... Não é bem assim que anda, né? Eu acho que é... Mas o Charles tinha umas figuras, assim, também ficou muito tempo em cartaz, vamos botar assim, com a questão da coisa da propaganda, né? Eram personagens que duraram um ou dois anos aí, assim, nos comerciais. Companhia do Guaraná da Antártica, o gênio. O gênio. Foi uns três anos também? Foi. Foram quatro... Tinha uma marca de escola de inglês? Não, foram dois anos. Tinha uma de inglês. Ou CCA. CCA, exatamente. Eu estava na dúvida, se era isso, era o físico. Você é muito gastador? Você é muito gastador? Não, gente... O que você faz com o dinheiro, assim? É que eu tinha... É que eu tenho uma ex-mulher e acabei de pagar pensão. E só falta pagar o meu apartamento, porque quando eu fui preso, ela deixou de pagar o condomínio. Eu fiquei cinco anos fora de casa, sem trabalhar. E fui preso por violência doméstica, que acabou mostrando que era mentira, que ela mentiu. Eu não encostei nela. Foi. Eu não ia tocar nesse assunto, tá? Eu achei ótimo você tocar. Eu não ia tocar de jeito nenhum. Você que falou. Eu não falei nada. Mas eu acho ótimo tocar nesse assunto também para mostrar o outro lado. Só um minutinho. Mesmo porque eu acho que assuntos assim, para um artista, todo mundo deve perguntar em qualquer entrevista. Ele deve encher o saco. Então eu me coloco no seu lugar. Jamais perguntaria... Eu não vi muito isso nas entrevistas. Essa aqui é a primeira vez que eu estou... Pois é, e como veio de você... Não, eu já vi numa entrevista você falando. Você falando, sim. Eu vi algumas, eu não vi. Eu pesquisei, né? Eu também, mas é porque eu não vi mesmo. Mas eu vi... Eu aperdoei, por isso que também eu não... Então, isso é uma coisa... Já que você tocou, eu queria que você concluísse isso aí que você acabou de falar, que foi uma coisa comprovada, que não teve uma coisa que você tocou nela em algum momento. E, ao mesmo tempo, é com ela que você tem a sua filha. E isso, de alguma forma, em algum lugar, tocou na relação de vocês ou não? Se não tem a menor relevância, a relação sua e da sua filha? Não. Ótimo. Só que afastou, né, minha filha? Ela foi morar em São Paulo. E a mãe parece que casou e deixou ela lá com a própria sorte. Isso com quantos anos? Com 18. Agora. Agora. E vocês têm uma relação? Sim, eu ligo para ela, ela não entende. Mas você faz o seu papel. Atende quando quer. Não é triste, não. Não. É coisa de idade. Não, eu sei disso. A gente tem uma boa relação. Eu ia falar isso. Eu tenho dois filhos. E aos 18 anos, a gente esqueça. Fez. Não, eu não estava pensando... Não, é porque eu... Estou pensando em mim mesma, sabe? Na minha vida, louca. É chato, né, pô? Se o papai quer ouvir a voz da filha todo dia, pô. Com certeza. Mas aonde você sentiu que... Porque assim... Você lutou, lutou, lutou e aí... Ou você foi deixando. E aí, de repente, ela cresceu. Eu estou sempre lutando. Sempre quis falar com ela. Mas a mãe não deixava? Tipo isso? Mais ou menos isso. Às vezes não é não deixar diretamente, mas indiretamente faz com que... Só dela pegar a minha filha e fugir para São Paulo, porque o Ministério Público estava atrás dela, porque ela mentiu... Já levanta suspeito, você está certo, velho. É uma merda, velho. E é chato também você ficar falando, porque afinal de contas ela é a mãe... Ela estragou a minha possibilidade de ter família. Mas eu te perdoo. Não, mas vem cá. Porque eu saiba que você está casado, não está? Sim. Então, não estragou nada. Então, você... Casado não. A gente está juntado. Sim, casado não. Mas mulher acha que não tem diferença. A gente sabe que tem diferença. Não, eu sei que tem diferença. Aliás, eu sou... Sinceramente, eu não vou ficar calada aqui. Não, é porque eu não sou nem a favor de casamento. Eu também sou casada em termos... Eu moro junto com o João. Eu falo meu marido, mas até pesado, porque a gente não casou de velho e grinado, essas coisas... Mas a gente é muito mais casado do que... Quando você casou de velho e grinado. Quando eu casei de velho e grinado. Então, eu acho... Isso aí. Eu acho que o futuro... Trouxe problemas. Relações saudáveis. O futuro é cada um no seu espaço. Ou não, ou não, ou não. Porque também é gostosinho. Ah, é gostosinho. Mas você pode ter o seu espaço e você morar junto todos os dias. Porque um dia vai para o meu espaço, um dia vai para o seu espaço. Isso, eu não concordo com você. Eu gosto de... Sim, sim, sim. Eu gosto de chegar em casa e... Silêncio. É. Eu sei que faz parte de... Quando a pessoa chega em casa e estressa... Ah, porque tem que... Aham. A gente está lá com o ouvido. É. Tem esse papel também. Mas quando eu chego na minha casa, eu chego no meu tempo. Isso é bom. Você sente. Se eu gosto, né? Se eu trouxe. Eu já não sou assim muito, não. Claudinha, meu filho, é necessário de pessoa. Eu gosto. Se chegar em casa e estiver sozinha, eu sempre fui assim. Sozinha, eu falo... Vou ligar para quem? Se ela tiver que ter um silêncio. Se ela pega no WhatsApp e fala assim... Gente, ele está três horas sem pegar. Você vai pegar agora. Você não me vê pendurado. Ela vai pegar agora. Eu não faço isso. A Claudinha é uma pessoa... Eu consigo andar de metrô e ficar em pé. A Claudinha tem uma necessidade de falar. Olhando os outros. Todo mundo assim. Gente, eu preciso dançar, por exemplo. Se eu estou sozinha, eu curto muito. Adoro ficar sozinha. Mas como a música. Sozinha não é sozinha. Esse silêncio que eu estou falando. Não é sozinho. Para ela, não combina isso. O silêncio é falado. Está faltando uma música. Está faltando um negócio. Aí pronto. Beleza. Ela só briga com o cachorro latindo quando ela está falando com alguém no telefone. Se não tiver o prazer que ela tem um cachorro latindo, eu acho que tem alguém que... Esqueci, eu tenho um cachorro. Então, olha aí. Ele faz a festinha. Faz a festinha, depois ele fica aqui. Tudo no seu tempo. Pipoquinha respeita. Pipoquinha. Deixa eu te perguntar uma coisa. A mãe da sua filha era atriz? É. Era atriz. Atual também é atriz? Não. Ah, que ótimo. Atriz gerente. Ótimo. De restaurante. Então, vamos lá. Como é que é? Porque assim, eu também fui casado com atriz, né? Existem as relações. Você sente que existe uma necessidade em relação, quando dois são atores e atrizes, de ter uma competitividade? Jesus, isso rola. Ah, é muito chato. Inconsciente, né? É muito escroto. É muito chato. Se você ser consciente ou inconsciente, vai rolar. Eu também não sei. Concordo com você. De ambas as partes? Muito chato. É muito chato. Cara, eu peguei o papel. Ah, é? É, é, é. Exatamente isso. Não fica no chão. Aí depois fala assim. Já é delírio. Aí depois que faz aquela cara que dá uma... Parabéns. Essa aí, eu sei como é que é. Ah, parabéns. Estou feliz por você. Super feliz, é. Mas existe, né? Ah, mas isso é péssimo, gente. Mas existe, cara. Se eu estiver feliz e não puder fazer uh-uh, eu não quero nem ter uma gente que... O jogo é ator? Ah, não. 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 Tá vendo? Graças a Deus. Não, pois é, mas então... Por exemplo, se eu fosse médico, casado com um médico, o que que ia acontecer? Ah, eu consegui hoje fazer uma cirurgia. Eu ia pegar o bisturinho e enfiar nele. Ele ia falar, ó, caralho. Não é isso que eu faço. Sacanagem. Nem me indicou, né? Nem me indicou. Eu tô com tantos, custa-me dar uma. Mas aí você pega o quê? Uma máscara do molho, da coisa que tá com a pessoa. Faz nada. Entendeu? Não tem como me sacar nada. Mas isso é real, né, gente? Vamos chegar com o que isso é real. Mas eu acho que médico é mais ético que a gente. É, totalmente. Não, eu acho que talvez também... Eu nunca vi dentista falar mal de dentista, advogado falar mal de advogado, médico falar mal de médico. Sabe pra mim o que é pior? Mas ator. Mas o pior não é falar mal. Sabe o que é o pior? É o tal do ego, né? É. Sabe o que é o pior pra mim? Não é falar mal. O pior pra mim é assim, é você falar, ah, você conta a sua história, o seu filme, a sua... Ah, eu não vi isso, não. Mentira, né, gente? Tá nítido. O prazer que o colega tem de falar que não vi o que você fez, isso pra mim é muito louco. Porque eu tenho um prazer de falar pros colegas o que eu assisti e o que eu gostei. Eu adoro elogiar também. Você entende, Chá? Quando eu sinto, assim... Mas é aquela coisa assim, você tá no ar numa novela. Ah, eu não assisto essa novela. Mentira, caralho. Você pode não assistir, mas você sabe que você tá no ar. Porque eu tô passando ali no comercial, tá passando. Você entende, Chá? Eu entendo. Por que tem isso, hein? Muito amigo meu me pergunta, tem a infelicidade de me perguntar, e eu tenho a obrigação de ser honesto. Eu não vou te falar quantas vezes eu não me levantei no meio da peça de amigo justamente pra não sofrer. Óbvio, com certeza. E justamente pra não fazer ele sofrer, de ter que respondê-lo depois da estreia dele. Isso não existe. Você não deve perguntar nunca esta frase. Nem pra amigo, nem pra inimigo. Isso não existe. Não existe você perguntar. É só chegar e falar que bom que você veio. Você tá aqui, ponto. A bilheteira é linda. Não, porque, pô... E aí depois você vai bater um papo com o seu amigo no telefone e se ele te perguntar... Não, mesmo porque, desculpa, gente. Eu acho, eu acho. Vão até me matar por causa disso, mas é a minha opinião. Eu acho que a nossa classe não é unida, mesmo. Acho que, independente se é uma coisa formidável ou não, uma peça, sempre eu vejo o lado bacana. É tão difícil você fazer peça, tão difícil você conseguir patrocínio, tão difícil você trabalhar no Brasil, que no mínimo... Mas você não deve perguntar nunca pra ninguém. Não. Você gostou? Não, isso nunca. Estou falando que é muito fácil chegar e fazer assim, hum, ai, não gostei, não é o tipo de peça que eu gosto, não sei o que... Gente, para, é só pra assistir. Não é mais uma estreia, gente, não se pergunta isso. É isso, eu adoro, eu acho que é assim. A trilha sonora foi bárbara. Adorei aquele foco de luz no centro. O canhão dançava brindamente. Sabe que, do mesmo jeito, uma vez eu fazia uma peça com a Anissete Bruno e era um musical, Somos Irmãs. Fazia Linda Batista. Era lindo esse espetáculo também. E aí, eu me lembro que eu estava rouca. Eu estava com 37 graus, assim, 38. Fiz a peça assim mesmo. E eu estava rouca. E aí veio não sei quem falar comigo chorando. Nossa, quanta emoção. E não sei o que. E aí a pessoa começou a falar. Eu falei, mas hoje eu não estava bem. Eu estava rouca. A Anissete me pegou pelo braço, me puxou e disse, nunca, nunca você fale uma coisa dessas, porque o público não sabe. O público não sabe. Você vai lá e destrói. Poxa, ele chegou lá emocionado. Acabou com a ilusão. Adoro, acabou com a ilusão. Ele tomei um balde de água fria e falei, puxa vida. E ela era uma sábia, né? A Anissete era uma sábia. Nossa, eu tive aulas, né? Dois anos e meio. Nossa, ela, Sueli Campos. Como é que você está? Eu estou ótimo. É. Maravilhosa. Mas é aquela coisa do perfec... Eu estou bem, cara. É aquela coisa do perfeccionismo, que a gente sempre acha que, pô, mas aquela... E a gente tem isso. E eu reparei em outros atores e eu passei essa bola para outros atores. Tipo assim, eu já vi peças de amigos me falarem assim, mas hoje eu esqueci. Fala que você esqueceu. Ninguém perguntou se você esqueceu. Então assim, a gente... A Teresa Raquel, que era uma conterrânea minha, nilopolitana. Também. Não é da minha geração, por favor. Mas era uma nilopolitana. A gente tinha uma... A gente se encontrava algumas vezes. Eu cheguei a fazer um infantil no teatro dela. E assisti muito o Bom de Samar do Desejo, que era uma montagem dela com Luiz Cardoso e o nosso querido Luiz Guilherme, de São Paulo, maravilhoso. O Luiz Guilherme. Fazia o gatão, todo forte, todo sarado, gostosão lá. Fazia lindamente o Marlon Brando. Lindamente. O personagem do Marlon Brando, olha. Eu esqueci o nome agora do personagem, mas tudo bem. Bom de Samar do Desejo, pois eu lembro. E Teresa Raquel, ela tinha uma coisa que era o seguinte. Você ia assistir ela no teatro e falava assim, Teresa, você estava maravilhosa. Ela respondia, eu sei. Eu lembro disso. Eu sei dessa história. Ela é maravilhosa. Teresa, você está linda. Ela, eu sei. Tudo eu sei. Porque é aceitar. É aceitar. O público só quer que você aceite. Os colegas, isso é outra história. O público, na verdade, quer que você aceite o elogio. É uma necessidade que ele tem do artista absorver isso. Sabe uma pessoa que aceita isso brilhantemente, como ninguém, eu acho maravilhoso, Caetano Veloso. Caetano é um gênio, né? Então, aí quando você vai, Caetano, você é um deus, é maravilhoso. Ele fala, obrigado. Obrigada. Eu acho tão lindo, porque ele aceita. Eu falo, gente, em nenhum momento ele chega e fala assim, imagina, que isso? Para. Não. Obrigada. Poxa, que bom que você acha isso. Eu acho isso maravilhoso. E a confiança também, a autoconfiança. Eu falei, obrigado, né? Com certeza, óbvio. Sim, ator, né? Eu sei. Um ator, olha eu de novo. Agora aqui, vamos lá. Vamos fugir de tudo isso que a gente falou até agora. Não, fala aí. Eu tenho uma história do Caetano, legal. Por favor, isso é bom, vai. Estava em uma festinha, na casa, acho que do Guelaj. Quando a gente tinha feito aquele burguês ridículo, com o Danine, lá no teatro da... Que queimou. Sim. Aí eu também tinha um showzinho de comédia, on the side. Eu falei, Caetano, eu fiz uma versão da sua música, que é... Eu me senti... A vontade. A vontade, porque ele foi lá, ele falou comigo, menino, você é maravilhoso, não sei o quê, eu sou teu fã. E o Caetano falando isso pra mim. Aí eu fui tudo devagarinho pro Caetano, então eu fiz uma versão da sua música. Muito linda a sua música. Terra. Primeiro show de comédia. Cante, menino. Peraí, antes de você cantar a versão, eu quero que você cante a música pras pessoas entenderem qual é a música. É, primeiro. Terra, terra, terra. O mais distante, Um errante navegante Quem jamais se esqueceria Começou com uma coceira Na ponta do meu dedão Eu pensei que era coceira Que era só um comichão E coçava a noite inteira Me perturbando a razão E virou uma ferida Lepra Lepra Por mais distante Membro errante Navegante Quem jamais Te amputaria E ele? É, quem fez isso? Isso é o humor negro, né? É só que a gente não fala Dedão É Dedão Adoro Sensacional Porra, Caetano, eu te amo Você é o Deus Ai, que maravilha Eu falo até Dedé Mas não falo Dedão Muito bom isso O melhor é como ele recebeu, né? Em vez de criticar Não é Dedão É Dedão É sensacional É genial Imagina a cara dele Você cantando isso Eu fico ansioso Não, eu fico mal Aí eu cantei a segunda estrofe Por favor Por favor Mas aqui você vai cantar Segunda estrofe Eu fiquei apavorado Pois não estava mais no dedão Pois havia consumido Meio pé e uma mão Eu desesperadamente Fui correndo para o doutor Que me disse com um sorriso Meu filho, é lepra? Definitivamente lepra Por mais distante Membro errante Navegante Quem jamais Te amputaria Maravilhoso, Charlie Muito bom isso Maravilhoso Mais maravilhoso É a cara de pau De cantar Jesus Caetano Eu achei incrível E eu vou te dizer Ah, essa história Eu vou contar para o meu neto É maravilhoso Com certeza eu tenho certeza que a hora que ele falou isso é um humor negro porque ele entendeu de cara que era uma sátira e é engraçado porque isso você faz perfeito até na hora dos tons que o Caetano dá da caída dele, da levantada isso é maravilhoso, então o mais engraçado é isso também, essa forma que você conduz caetanienicamente tem que respeitar aquele iluminio tem que ter o mínimo respeito aliás, você já teve alguma uma história dessas que nem esse que você falou do Caetano, você deve ter milhares você já trabalhou com tanta gente tanta gente histórias assim isso me fez lembrar, tem uma história do Cazuza no Baixo Leblon que o Caetano estava e ele falou, Cazuza meio doido ele falou, você não toca violão direito Cazuza foi a cara de Cazuza você não toca o dedo enfim, eu me lembrei dessa história acho que até li em algum livro uma biografia mas enfim, você tem algumas histórias assim, porque nessa época tinha muito Baixo Gávez muito Baixo Leblon muita Baixaria então eu prefiro não contar agora aqui as comédias porque você foi você agora assim virou de alguma forma um personagem que você fez um e o dois, né de um filme não foi não, desculpe desculpe, eu me equivoquei você fez o filme com a ai gente que é ótimo que são os ois farofeiros vai ter o segundo vai ter o segundo não, ele fez o Torrica que vai ser o segundo agora fez o dois também não, eu só fiz o dois então, é, só fez o dois eu vi os dois, eu adoro eu fiz duas temporadas do Rio Heroes que é da Fox eu não assisti muito bom mas é uma série é uma série com o Rio Rosa isso aí, é verdade vou querer assistir vou querer assistir vou ver mas eu tava falando dos farofeiros eu tava falando dos farofeiros sim porque assim eu assisti um e eu de todas essas comédias hoje incrível é que eu mais gosto estou sendo bem sincero eu adoro ser surpreendido e esse filme me surpreende eu crente que ia ser uma praça nossa principalmente porque ele é um dos poucos filmes que o brasileiro se vê sabe quando o brasileiro se vê nas suas piadas no jeito de ser no cotidiano que pouco a maioria não é assim por exemplo claro que os filmes do Paulo Gustavo tinha muito isso porque todo mundo se identificava com a mãe ou tinha uma mãe ou a minha mãe fala desse jeito a minha tia também é assim mas ele é muito isso eu senti até como parece até um filme argentino na Argentina tem muito isso tem muito isso de você falar sobre o seu país muita comédia romântica é romântico do jeito que eles pensam é engraçado é verdade e foi bem brasileiro todo mundo se identificava eu fui num sábado à noite e tava lotado e o que tinha de gente que ficava comentando ah não não sei falando eu falei gente genial eu já passei eu já passei olha é o Ronaldo são três famílias era um negócio assim muito forte são três famílias três amigos que trabalham numa mesma repartição três famílias e o quarto solteiro que tá com a que quem é mesmo é maravilhoso ele deixa eu lembrar quem é é o o Newton Bicudo Newton Bicudo ótimo é Newton Bicudo você Gogó é Maurício Manfrini Manfrini Cacau Protássio Dani Vinic Antônio Fragoso e a sua mulher Antônio Fragoso que é ótima também a minha mulher a Elisa Pinheiro maravilhosa atriz também todos eles né as crianças ou seja é uma história que realmente como a Claudinha falou a gente se identifica com aquelas situações sabe que não e até as crianças porque assim eu acho que tem uma dificuldade de criança ficar bem eu acho qualquer coisa brasileira fala hum não sei porque as pessoas não perdem um tempinho pra fazer muito certo por isso que vai ter o dois vai estourar a gente tem o grupo até hoje ai que ótimo a Confraria gente maravilhoso vocês todos estão muito bem ali eu tava querendo lembrar do Maurício porque eu falo Paulo Linguagó porque é como o Maurício se lançou que é um artista também interessantíssimo adoro ele gente boa generoso é incrível nunca trabalhei deve ter sido divertidíssimo né porque o pessoal não é pra brincadeira não tem isso de falar da produção do diretor dos companheiros da técnica todos e também eu já trabalhei é Santucci também ele trabalhei com Santucci é tipo o décimo filme que eu faço do Santucci e ele tem um dom de juntar um pessoal fazer uma química boa e o 7 com ele é muito gostoso também ele é um cara muito querido muito querido então aí foi isso e foi o Torrica 2 né desses filmes de comédia você tem mais um do Santucci o que foi mais Torrica também é Santucci né foi não o Torrico não é Santucci não é esqueci Leandro Assum é esse aí você fez eu me lembro até que é sorte no Separe 2 isso aí 2 exatamente foi com o Jerry Luz onde eu conheci o Jerry Luz mentira já conheceu uau e o Hassum ainda pegou o figurino dele fez ele assim lá que sente agora tá emboldurado lá que ele teve a participação dele lá ele fica tomando os Diet Coke dele free cafeína cafeína free ele fica lá e aqui aí a série que você falou era HBO Fox Fox é Fox é Fox Fox pra mim mas eu posso falar é bom porque minha tecla sabe que tá em dia é então é Rio Heroes Fox temporada 1 e 2 não terá um tempo a 2 foi esse ano né que passou foi ano 2021 a primeira foi 2020 isso ou 19 então você você na verdade gravado em 2019 mas foi o ar 2020 isso acho que é isso e aí você não teve problema de pandemia ali mas passou pela pandemia depois com o 21 não não já tava eu acho que a gente tinha filmado não tinha tanto 2020 como 2021 eu não entendi vocês estão me cortando gente não é isso não sabe o que é é porque a gente fala pra caramba você só me deu água a gente fala pra caramba é cachaça caralho pode ser ainda não porque ainda tem coisa pra falar com você pode ser uma cervejinha não não eu tô de dieta Claudinho ele vai tomar o suco ainda é verdade eu tô louco não é porque a gente pode sair que a gente fica aqui aqui pode tudo pode ir e volta aqui pode tudo eu imaginei que eu ia falar porque quem sabe pode ser a Hollywood não é trabalho de ator eu abri uma clínica Charles de feridas se chama cicatrimédia e vai fazer um ano em abril eu cuido do marketing então assim tem horas era marketing ali era pra ver o que é e aí voltamos? voltamos tem uma ferida que nunca cicatrizou Anderson você? é qual é a ferida? é uma manchadada que meu pai me deu na bunda eu ia adorar caiu nessa eu ia adorar olha primeiro você me pegou depois pegou o Anderson tá? e depois pegou eu ia adorar isso eu ia falar Charles sensacional eu adorei mas você sabe que é que é que acontece né feridas que não cicatrizam né? isso acontece demais eu não tenho só aquela manchadagem já passou já passou é exatamente ali que é a manchadagem enfim cá depois de tudo isso Hollywood TV Globo Fox comédia cinema nosso cinema nacional com as comédias e também cinema nacional que você tem clássicos também né? você tem um um filme lindo que é o da Tânia Lamarca lá o Tainá o Tainá que é tão lindo aquilo tão lindo é bonito não vejo a Tânia muito tempo Tânia tá viva? tá viva? também não sei vou perguntar sobre ela mas também era uma gênia do cinema né? sim Tânia fez muitas coisas no cinema ela foi assistente foi produtora foi diretora ela fez muita foi uma mulher que tinha um entendimento muito grande sobre isso e fez um filme na época o Tainá foi um claro eu considero um clássico fora da caixinha ela pegou uma história de uma índia foi pra Amazônia filmar que era caro pra cacete na época não é como hoje a gente tem isso afundou o barco e tudo exatamente perdeu todo o equipamento quer dizer perdeu todo não mas afundou o que é o do Rovai 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 era o produtor era o produtor né? era o produtor exatamente como é que foi essa aventura na Amazônia? vamos combinar vamos começar por isso incrível né? maravilhoso caramba eu falei nossa eu adoro esse trabalho esse universo que a gente viaja vê lugares que a gente jamais ia ver convive com pessoas totalmente diferentes nossa e o de conviver com os animais os macarracos incrível também tive essa experiência foi incrível maravilhoso maravilhoso e ali você tinha criança, animais, floresta são informações tudo pra dar errado tudo pra dar errado mas que filme belo que saiu que lindo é lindo de morrer aquilo nossa e ao mesmo tempo assim agora vamos cair num lugar que a gente também muito atual que a gente falar do meio ambiente essas essas famílias ribeirinhas que a gente acaba convivendo eu fui fazer um filme em Belém no Marajó eu fiz uma série no Acre no Rio Branco eu fiz uma novela em Manaus na Amazônia eu morei nesses lugares a gente acaba morando a novela em Manaus na Manchete eu fiquei morando 90 dias o filme era 90 dias a minissérie foram 90 dias eu morei nesses lugares você acaba vivendo e convivendo com as famílias ribeirinhas entendendo o que é aquilo e entendendo o quanto mal realmente se faz ao meio ambiente e quanto aquelas pessoas dependem dependem daquilo né Charles que é a comida é muito pitoresco mas o problema é simples o governo esqueceu desse povo é verdade está cagando não só esqueceu porque é esquecido mesmo está cagando em cima literalmente concordo com você o governo e todos os governos na verdade porque isso não vem de hoje é um esquecimento dessa galera os seres imortais que que habitam ali esquece do nosso do nosso patrimônio que que inclui as pessoas infelizmente assim não infelizmente mas eles pensam é exatamente inclui as pessoas isso é patrimônio essa história é muito triste e ao mesmo tempo a magia né Charles dos seres da floresta porque eu convivi e vivi ali situações que eu te juro não tinha tomado a nossa 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 não tinha tomado nada eu vivi e presenciei movimentos da natureza que me deixaram tão quanto eu fiquei com a história da minha mãe por ser uma mãe de santo tá tô sendo bem sincero pra você e eu acho que todo mundo que vai naquela região ali realmente abraça e e se envolve nessas situações que são são seres mesmo são seres são histórias do índio são histórias das famílias ribeirinhas são histórias de 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 passantes ali que convivem que vivem eu fiz um filme sobre uma pajé chamada Zeneida Lima que foi em Belém e onde eu vivi ali no Marajó porque a história dela se passa no Marajó apesar da gente ter filmado muito aqui também na restinga da Marambé que é o nosso Marajó né porque é uma locação incrível né que parece muito com aquela região exatamente pela natureza e eu vivi coisas ali e vivi coisas em Manaus totalmente diferente e vivi coisas em Rio Branco totalmente diferente são regiões que são interligadas pela floresta mas que são florestas de cada lado porque é diferente mesmo gente o que você tem de uma vegetação em Manaus não é a mesma que você tem em Belém é outra vegetação e não é a mesma do Rio Branco então é muito engraçado isso e é a mesma floresta né então você vê como é rica a nossa natureza e como você falou o sofrimento daquelas famílias e hoje porque foram trabalhos lá atrás e hoje eu vejo o reflexo daquilo que a gente viu lá atrás de queimadas e tudo mais acontecendo hoje com a gente aqui no Sudeste né essa coisa do tempo que eu ouvi histórias lá atrás em 1991 quando a primeira vez que eu fui fazer uma novela na Manchete na Amazônia que eu vi um serzinho da natureza lá que era um pajé com a sua família falando que aquilo que estava acontecendo porque ele estava cuidando de um bicho queimado o que ia carretar em 2000 e aconteceu e o cara ali não estava o cara está ligado ao terra ele está a terra é um ser vivo um ser vivo e a gente está fazendo o favor de matá-lo aos poucos e você sentiu isso lá também porque você falava disso falava de uma índia sim não é um estupro o que eles estão fazendo com a terra você por vindo né claro que você vende avião você via você passar por cima é assustador lá né Charles eu não sei hoje eu não passo há oito anos mas lá era assustador 1990 2000 exatamente as queimadas gente o que está acontecendo nesse começo de ano pelo amor de Deus essas enchentes pois é são tudo reações naturais surtos de doenças e pandemia e morro caindo é toda ação tem uma reação é muito muito pesada e eu puxei Tainá por isso tá Charles porque Tainá é um filme que fala sobre isso fala exatamente da visão de uma criança o que eu fiz era uma visão de uma pagé de uma velha era uma visão de uma criança ou seja eles falavam isso a morte do bichinho para ela como era aquilo a morte do queimada é um sofrimento é uma tristeza para aquele povo principalmente para os índios né que a gente acha que que a luta deles a luta deles é muito importante porque realmente é cultural né social e cultural é o resgate deles é a história deles e a gente tem isso hoje acontecendo de uma forma absurda e uma criança quando encontro o Tainá o que me chamou muita atenção e eu de um elenco incrível também para vocês ali era muito gostoso Alexandre Isaac Isaac tinha uma galera ali tinha um povo um povo era como é que é misturado tudo ao mesmo tempo agora Luiz Carlos Tourinho eu substituí Tourinho para fazer o Tainá na peça que ele fazia com o Martini tudo junto misturado que era o não importa agora mas para ele fazer lá eu fiquei fazendo a peça porque vocês ficaram lá acho que 40 e poucos dias né no Amazonas era época de película né filhão então era uns 2, 3 meses é foi isso mesmo eu fiquei 2 meses em cartaz com o Itália Fausto que o Martini fazia e eu fazia no lugar do Piu Piu por isso para filmar para ele poder filmar lá com vocês e era fabuloso realmente quando ele contava quando ele veio quando ele chegou falando de vocês das aventuras do dormir dentro da floresta do não sei o que isso tudo e para mim era eu já tinha passado e passei depois de novo e as histórias são as mesmas e é o universo quase da sua mágica sabe aquela coisa que a gente estava falando no início da mágica da criança tem uma magia também sim é místico mágico é fantástico fantástico você tem algumas anotações você que gosta de escrever de lá de tudo assim dessas coisas dessas viagens quando me dá você tem alguma coisa guardada quando me dá na tela eu escrevo sim você guarda guardo todas as minhas escritas eu guardo mas eu não tenho nada específico de lá não mas depende do lugar que eu estou e bate um negócio eu escrevo eu estava comendo um um bobs quando eu não estava na dieta eu estava comendo um bobs aí bobs vai lembrar da gente é um bobs você arrebenta quando é feliz era só um dia a gente estava na merda aquele bobs burro eu estava foda depois isso é dita enfim eu estava comendo um bobs aí eu percebi o garoto engraxando o sapato de um senhor sentado naquele naquele banco alto banco alto aí eu escrevi uma poesia foi assim o brilho já se foi de há muito então sentei-me ao trono dos reis rotativos para ver se o menino mulambo dava um jeito trapo na graxa quem sabe talvez ache o tal brilho furtado de caminhos andados desce o rei deposto disposto a pagar e hoje tem rainha de luto nossa é isso e porque eu estava vendo um engraxate e às vezes e comendo um bobs e comendo um bobs você vê a inspiração tá louca pro Lechão agora aqui falamos do Charles ator Charles roteirista Charles produtor Charles pai pai poeta e músico eu canto eu não toco tá tudo bem mas você compôs você acabou de compor aí uma versão incrível de Caetano que ficou que por ser humor tendo humor não tem nada mas a gente lembra muito bem daquela época lá também do Terri na Praia como a gente tinha espetáculos Márcia Cabrita Luiz de Abreu Salém fazendo versões eu lembro subversões subversões que era incrível então eles também não eram músicos mas eles compunham eles compunham então isso é interessante agora tem um Charles também aí que veio agora que eu tenho até como referência a minha filha que é a Bíblia Charles Bíblico que é uma outra praia que nós passamos também por isso eu fiz uma novela inteira é uma experiência única também né Charles porra maravilhoso você fazer uma coisa de época com com o zelo que eles fizeram com o cenário com o figurino um empreendimento fenomenal minha filha ficou louca contigo ah legal o país ficou louca amei amei quando eu falei hoje que era você ela ficou louca pai a gente contratou umas três vezes foi pouco porque eu adoro o Charles é incrível bl 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 ah legal um beijo pra ela eu vou mandar ela também te mandou e você com a Bete que também é uma outra foi um sonho trabalhar com ela ela é maravilhosa e a gente aquela coisa da química a gente nasceu no teatro e como a gente era não tem propriamente dito como era a vida do rei e a rainha de Sodoma mas você pode imaginar né tem uma uma menção não tem nem o nome Bera eles inventaram aquele aquele nome eu não sei por ser honesto mas como tem essa lacuna de de fatos venérios como diz o Pão e o Cocó é a gente encheu assim virou uma ópera que não é legal pra televisão mas pô a gente fazendo ali aquele cenário imenso e as loucuras de Sodoma as fornicações mil então a gente entrou nessa viagem e foi perfeito cara quanto mais ópera melhor você sabe que teatro a televisão é mais contidinho e tal mais naturalista mas não a gente ligou ligou a gárgula e porra foi maravilhoso e ao mesmo tempo você falando de Sodoma e ao mesmo tempo você está falando de uma emissora que fala da bíblia que conta uma história você muita gente me perguntou na época como é que é trabalhar ali você é obrigado eu não fui obrigado a nada não eles me trataram muito bem eu tive que me evangelizar não os caras respeitam eu tive que não tive também não não tinha nada disso super profissional não são empurra-purra religião e eu e Rabelo a gente fazia comédia da novela você fazia comédia na novela bíblica é maravilhoso e assim adoro Rabelo é irmãozão nós éramos irmãos que nós dividíamos duas irmãs gêmeas nós compramos duas irmãs gêmeas e a comédia toda era em cima da gente na novela e era muito engraçado porque a gente não media esforços pra fazer da forma que a gente sabe fazer e pra te falar que a gente nunca foi cortar a gente foi cortada uma vez também que a gente pegou pesado que é a cara da gente também ainda mais as duas pessoas que se conhecem são amigos mas nunca tive nada disso e vocês ali Sodoma pô também é um prato como você falou você embarca você viaja não é a comédia mas é o submundo é a coisa dos guetos da época do que era do vilão da maldade junto com a sacanagem que era isso e eles apesar de muita coisa ser cortada também na cena tem uma cena onde sacrifica o bebê depois que eles viram não peraí é meio pesado é legal que eles tem essa noção que pra mim é pesado eu não gostaria de ver isso numa novela exatamente até porque em casa é pior ainda se você sai pra pagar o cinema até vai mas você está jantando exatamente então é bom que eles tem essa noção e bom que eles são muito atrevidinhos até eu achei o pessoal da Record ia ser aquele povo religioso mas não mas caretas são super profissionais eu adorei trabalhar com eles muito feliz durante 10 meses comi bem teve os protocolos porque você fez na pandemia fazendo rebeldes que eu fiquei lá fazendo rebeldes também 2 anos eu fiquei 5 anos lá a gente vai antes de entrar para o set a gente faz o PDA como a gente fez agora e depois tem acho que uma semana de semana em semana que eles fazem isso é isso aí se eu não me engano e aqui Charles você tem uma todos nós passamos uma época da vida com a coisa do teatro infantil no Rio de Janeiro eram as grandes produções eu e Cláudia fizemos uma que foi muito tempo cartaz e realmente tinha uma comparação ao teatro infantil foram 2 anos foi uma dama e um vagabundo em o amor era uma dama uma dama e um vagabundo em o amor é o osso duro de Rue do Marcelo Sabac foi um sucesso do Montenegro até a produção foi um sucesso mesmo a gente assim a gente botava tanto quanto a Cláudia de Mês foi meu primeiro prêmio no biquíni sei lá o que lá no Cão Vag eu acho que foi o maior sucesso do Casa Grande porque era agente com infantil alternativo as meninas fazendo confissões de adolescente e biquíni selvagem foram 2 anos de sucesso no Casa Grande literalmente uma loucura a criançada dava a volta ali na Fran de Melo Franco todos vestidos de cachorrinho e assim todos nós passamos por isso eram grandes produções naquela época e talvez até pela história do Rio de Janeiro com o Tablado Maria Clara talvez seja por isso que tinha uma coisa muito com teatro infantil e você teve essa coisa no Rio porque você chegou aqui com 16 pra Cal você vai fazer Cal que era uma outra praia que era uma escola profissionalizante até na época já era hoje é uma universidade deixa eu ver o infantil que fez mais sucesso que eu lembro foi A Ver Estrelas do João Falcão lindo de morrer do João Falcão aquele texto muito bom tinha que ser filme é verdade ou desenho animado animia sei lá que eu fui muito feliz fazendo e a outra eu fiz as quatro peças infantis se eu não me engano a outra foi o Mágico de Oz direção do Francis Maia sim onde tinha o Duda que morreu o Duda Ribeiro eu vi vocês você viu eu tenho uma história eu vou te contar que o Francis não lavava a porra do no figurino no figurino do leão ele não aguentava mais tchau assim é exatamente isoform antes do espetáculo que não era isso que na verdade era a mistura da vodka com não sei o que que transformava em isoform que era a misturinha que é profunda é a misturinha das camareiras isso é uma mistura que exige até outros musicais tem que ter vodka vagabunda misturado assim não sei o que é pra tirar o cheiro eu quando fazia por exemplo os bufões que era a gente suava pra caramba era um fedor eu fiz bufões a escola de bufões espaço 2 os figurinos quando pendurados pós espetáculo era uma loucura eram os bufões literalmente então eu fico imaginando um leão desse você fazia o leão né fazia o leão que não tinha rabo era tudo economia do Francis já Francis Airlines você que empurrou o avião muito bom isso enfim tá vendo Francis eu gosto muito dele você gosta de mim Francis? por favor você vai lavar o figurino que é bom vai de mim? ouve essa aí eu fazia não aguentava mais aí uma vez eu eu tava dentro da plateia no meu no meu solo eu ai que vergonha de ser o leão ai mãe o leão tá fedendo assim todo mundo muito bom isso eu fiquei tão puto na vida e criança não mente criança não mente no domingo seguinte eu nunca mais faço isso que é sacanagem né no domingo seguinte eu atrasei o espetáculo o que você fez? eu fiz da metade pra frente que ele não ia saber fazer eu cheguei ele já já segunda cena do leão ele decorando aí quando ele me vê chegando lá lá no fundo do 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 casa grande ai graças a Deus ai vem vem tira essa roupa é bom né mas eu fiz porque eu era um rebelde mas eu queria ver ele ele tava dentro da roupa dentro do figurino decorando o texto acho que nem o cheiro ele sentiu que ele tava tão preocupado tava com tanto medo aí depois aí eu peguei fiz o resto da peça aí até o pai falou viu meu filho esse é o leão mas não era é mas o esse aqui chegou atrasado esse leão tu não sabe por que eu vi aquela boca caralho pai do cacete gente mas eu eu não sei porque eu fui fui criada de outra forma no sentido assim no teatro que eu pegava o figurino dos bufões levava pra casa e lavava mas não tinha como não amor ali no França não tem como é outra história não é a companhia do macio não mas a gente levava cabeça deste tamanho porque se fosse deixar também ali a roupa sim com certeza ficaria ali com certeza entendeu cada um tinha que cuidar do seu e eu e não era assim com você você não não eu não ia levar aquilo pra casa pra lá não não eu não eu ia ficar fedeorando cara o França ganhava muito dinheiro Cláudio era impressionante a gente virava quase escravo exatamente era muito louco e ele fez ainda vou lavar a porra do frigorino ganhava muito pagava mal era sempre assim tô mentindo Francis que não desculpa mas assim isso um dia e isso eu acho que não ele tá falando sério exatamente e era assim com vários colegas imagina cara não dava agora Charles vamos lá tem assim a gente entra num lugar ali que a gente acaba entrando na internet vendo você e falando de toda essa história ah teve a prisão como você falou e tudo mais e que eu te juro eu achei aquilo um pouco tão exagerado sabe Charles achei aquilo tão sensacionalista sensacionalista demais mas fizeram um exagero dentro de uma história e te colocaram num lugar que pra mim me incomodou sendo bem sincero não por te conhecer por adorar você adorar seu trabalho não por isso porque realmente foi desnecessário foi ah mas é porque lá atrás era outra coisa não era outra coisa não mudou tanto assim assim até hoje uma mentalidade babaca sobre a maconha por exemplo que assim me desculpe se o mundo já tá tão evoluído por que que a gente tá tão atrasado nesse neste pensamento segundo você é é teve um afastamento de um trabalho por causa disso uma outra hipocrisia na minha opinião tá eu tô eu tô aqui quando a gente resolveu fazer isso aqui eu resolvi botar minha cara a tapa achei uma grande hipocrisia realmente daquela situação por tudo que a gente sabe dentro de um sistema que existe não preciso ser tão mais claro do que isso né se não a gente não trabalha mais exatamente mas então assim como é que essa sensação de de literalmente isso que você falou da ferida do machado de botar a bunda do coleguinha exposta só que do lado da bunda tá a cara né é mais ou menos isso como eu te disse eu sou um cara espiritualizado já perdoei e é mesmo eu tinha que tocar nisso por uma questão eu como empresário pegar um professor que tá fazendo sucesso mesmo fazendo sucesso e depois no mesmo jornal da empresa botar aquilo daquela forma é achei um pouco deselegante é né e eu como empresário também eu falei porra bicho você foi pego saiu no jornal e você tá fazendo um programa de criança por favor é boa sorte eu teria que fazer sim eles também ficaram com as mãos atadas não sem sombra de dúvida isso é uma coisa agora você pegar a figura e expor mais pra mim é outra coisa é isso que eu não concordo é isso que eu quero que você entenda você ficou uma semana na porra do jornal desculpe é uma falta de assuntos como se tivesse estourado um 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 foi sensacionalismo pra vender jornal. E a única coisa que me salvou foi porque que eu fui pego de novo com uma ponta e ficou uma matériazinha pequenininha, porque tinha morrido aquele bombeiro da Renata Sorra da outra atriz, desculpa. Ah, Suzana. Suzana Vieira. A gente tinha morrido no overdose e ficou... Ah, esse aqui é mais feio, mais interessante. Ele me salvou. Olha a merda. Senão eu estaria de novo. Vou voltar a falar pra você. Só toquei nesse assunto porque me incomodou. Claro. Precisava falar sobre isso. Comodou muita gente. Porque pra mim isso me bateu. Incomodou muita gente. Eu recebia e-mails. Poxa, minha filha, adorava você, seu filho da puta. Incomodei os pais. Não, não, mas me incomodou não foi você. Nossa, que inquietada. O que me incomodou foi aonde te jogaram. Sim. É isso que me incomodou. Pegaram você pra bode expiatório, literalmente. Mas incomodou uma falta de assunto. De várias formas. É cruel, é cruel. Mas é cruel e é desnecessário. É desumano. É desnecessário. Enfim, é. Mas tudo bem, a vida continua. Estamos aí. Mas por que você acha que às vezes... Porque às vezes acontece de uma pessoa fazer uma grande... Tipo, palavrão, cagada e... Nossa, que palavrão. Nossa, que palavrão. Cagada eu coto todo dia de manhã, caralho. Isso não é palavrão. Ah, pra mim ficou fortíssimo. Por quê? Você não caga? Não, mas eu não uso essa palavra. Fala pra aquela câmera, você não caga? Mas não pela boca. Você faz o quê? Você defecta? Olha pra aquela câmera aí. Eu pego e eu cago, na boa. Olha aqui, só um minuto. A cagada é minha, eu faço o que eu quiser com ela. O negócio é o seguinte. Por que que a pessoa... Tem certas pessoas que fizeram merda e não acontece nada. Ou então vamos deixar meio assim. E por que que uns sim e outros não? Queremos fazer isso? Ah, queremos... Eu também posso falar. Ah, porque é muito gostoso, muito bonito. Que me interessa. Que me interessa. E foi muito protegido, cara. Os meus patrões não fizeram, não tiveram o mesmo carinho assim, mas eu já entendi porquê. Mas olha, essa é uma coisa. Eu não fico me comparando. É isso aí. É isso aí. Eu acho que ele teve sorte. Ou azar, não sei. Eu acho que... Eu particularmente acho que você teve sorte. Porque assim, Charles, tem uma coisa que... Meus colegas acreditaram. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Isso não conseguiram te derrubar. Entendeu? Porque assim, você foi abraçado por várias pessoas boas pra caralho. Independente de uma empresa ou de diretores ou do caralho. Entendeu? E ao mesmo tempo, o seu valor como ator. Isso é que interessou muito pra muita gente. Entendeu? É isso que ninguém tira. Você falou, você ficou cinco anos, você tocou alguma hora aqui que ficou cinco anos sem trabalhar. Né? Não sei se foi nesse período. Cinco anos. Foi por causa disso. Mais ou menos. Né? Foi por causa do... Da violência. É. Então. Mas... Ao mesmo tempo... Mas eu não fiquei sem trabalhar. Fiquei sem ir pra casa. É isso aí que eu ia falar. Porque... Existe dentro... Eu trabalhei disso. Das datas que eu vi ali... Por causa dos colegas. Exatamente. Que eu ia te falar. Das datas que eu vi ali dos problemas que tiveram, você teve uma constância de trabalho por causa de pessoas que gostam do seu trabalho e apostaram em você. E isso eu acho que é um diferencial de até quem foi abraçado por um único sistema. Entendeu? Por que isso? Porque interessava, porque era bonito, porque era o... Então eu acho que esse foi o diferencial e que amenizou talvez a situação. Sim. Eu fui pesquisar lá, fui ver. Cara, ficou esse período sem trabalho? Não. O mais engraçado é isso que não rolou. Você ficou talvez... Como você ficaria normal um ano e meio sem trabalhar na sua profissão. Na nossa profissão acontece isso. Um ano... Né? Show. Mas não foi. Ficaria normal. Isso que eu estou falando, talvez tivesse que acontecer, aconteceria já de uma forma normal. Agora aproveitando... Eu quero agradecer a todo mundo que acredita em mim. Eu respeito muito vocês. E vocês aqui, Deus na terra, no céu. Deus na terra, no céu. Vocês aqui. Boa, Jália. Agora, eu queria bater um suco para você. Ah, eu estou morrendo de fome. Então vamos bater um suco. Vamos bater um suco. Eu vou te falar primeiro o que existe. Você sabia que a gente emagrece liquidificando a nossa comida? É, vira líquido, você se degere melhor. É mais fácil para a digestão, né? Mais rápido. Tenta fazer isso com rabada. Ah, eu amo rabada. Eu também. Aqui mesmo. Nossa, eu estou com lugar. Você tem que perder 10 quilos, Cláudio. Eu amo rabada com agrião e uma polenta mole. Eu vou conseguir um hidrógeno. Como lindamente. Agora, se tiver só o arroz... Nunca experimentei isso. O hidrógeno? É, porque te bota certinho. Pelo menos você tem que ser dirigido. Você tem que ser dirigido. Eu já vi que você é o tipo... Eu como coach. Ah, louca. Vejo que você precisa ser... Nunca trabalhei com isso. Não, já fiz muitos cursos. Boa. Tem que ser dirigido. Segunda-feira você come isso. Se sentir uma fome, faz isso. Não sei o que. Você não pode ficar solto. Se não, chega uma hora que você fala... Chega! A vida não é assim. Eu estou fechando, comendo muito menos no horário certo e tomando muita água. Parei de beber um... A gente não para. Isso aqui é o nosso liquidy. Que é o que vai bater o nosso suquinho. E chama-se o quê? Qual é o nome da quadra? É... Puro suco. Ah, não é nada disso, bicho. Puta merda, Cláudio. Você é foda. É a hora do suco. É a hora do suco. Ah, meu Deus. O puro suco, gente. Espera aí. Confundi. O puro suco é... Quem quiser mandar alguma pergunta que seja mais assim, pessoal e tal, é o famoso... Manda a pergunta puro suco. É o puro suco. Puro suco. Mas aqui não tem... Aqui é a hora do suco. O puro suco ela está inventando agora para desculpar a merda que ela acabou de falar. Vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui. A pergunta que não quer calar. Nós tínhamos três tipos de pergunta para te fazer. Na verdade, eu que tinha lá não sabe. Ela fica louca comigo que eu não faço para ela. Eu imaginei, mas eu acho que é onde a gente acabou aqui agora. É a pergunta que... É porque o meu já falou há bastante tempo. É a pergunta que eu acho que a gente gostaria de linkar junto com esse nosso último papo da maconha e de tudo mais. E a pergunta é a seguinte, Charles. Você quer primeiro saber o que tem aqui dentro ou não? Não. Tá bom. Então a pergunta é... Você é a favor da liberação da maconha? Quando você responder, você tem que responder o por... Se você responder que sim, o porquê. E se você responder que não, o porquê também. Tá bom? Podemos começar? Qual é a pergunta mesmo? Eu fui botando até a maconha. Eu amo isso. Você é a favor da liberação da maconha? Pode falar. Sim ou não? Caraca, sim. Não, porquê. Sabe porquê? Não. Passa para mim. Passa para mim. Passa para mim. Passa para mim. Vamos comer essa parada. Boa, Charles. Então vamos acabar de bater para ficar gostosinho. Mas essa é a intenção da hora do suco, tá? Quem quiser saber a resposta dele, tem que fazer o quê? Fazer a pergunta, puro suco. Puro suco, era outro nome não, gente? Aí vai ser... Era puro suco. Era, já? E você também... Agora você pode dizer os ingredientes. É, o que que é? Mas tá cheiroso, hein? É cheiroso. Posso tentar adivinhar? Pode, por favor. Ah, eu já senti o cheirinho aqui. Banana, claro. Mamãozinho, só senti o cheiro de mamão. Não, né, mamão? Mamãozinho. Ah, não. Melão. Desculpa. Mamão, melão. Isso. Melão. Melão. Banana, melão e... Tem duas coisinhas aí. Tem um... Tem um verdinho. Tem. Eu sou boa nisso. Deve ter alguma fruta diferenciada, porque ele é muito chique, sabe? Não, tem uma calda feita com tâmara. Que eu ponho lá dentro do liquidificador, lá embaixo, junto com tomilho. É um tomilho. Tomilho. Então é isso. Que dá um sabor diferente. Sim. E essa calda é feita só com tâmara. Ela não leva nada de açúcar, só tâmara. Eu ponho lá dentro exatamente pra adoçar junto com a banana. Ela dá um docinho melhor. Mas o melão tá muito saboroso também, né? Vamos combinar. Gostou? Uhum. Pra tomilho agora. Agora eu vou botar tomilho em tudo. Tomilho. Gente, posso dizer? Foi maravilhoso, Charles. Muito obrigada. Muito obrigada. Só tenho a agradecer. Eu que agradeço muito. Nossa, nesse turbilhão que tá a vida em 2022. Essa loucura que está o mundo. Ter esse momento aqui com vocês, sinceramente, gente, é uma dádiva. Porque eu saí do mundo, eu fui pro outro planeta. Sério. Eu só tenho gratidão. Muito obrigada. Te agradeço muito, meu amigo, arrasou. Agradeço você também, meu amigo. Foi muito bom. Obrigado mesmo. Então, obrigado. Foi bom demais. Um beijo em vocês. Nossa equipe ali também. E, ó, beijo em você, cabeludo, beijo em você, que me levou pro banheiro. Queria ficar... Foi o Fábio... Precisa de ajuda ou não? Obrigado. Sou autodependente. Sou autodependente. E, ó, não percam a fé. Boa, Charly. É isso aí. Lindão. Aê! Obrigado. Ah, fala pra sua última pergunta. Desculpa, eu sei que ficou lindo o final, mas é que nem filme americano que tem um final, mas depois tem outro final. O que é que pode ser e o que é que não pode ser na sua cabeça? O que é que pode ser? Uma coisa que pode ser... Ah, uma coisa que pode ser... E uma que não pode ser. O que não pode ser é mais fácil. O que não pode... É... Fazer mal. Não pode ser. Se você não conseguir ajudar, minha filha... Não atrapalha. Não atrapalha. Vaza. Fazer mal não pode ser, concorda. Pode ser. Quero te ver pelas costas, mas bem. Isso aí. E o que é que pode ser? Você falou que não pode. Mais um copo desse sonho. Ah! Ah, ele gostou. Vou bater só um pouquinho mais pra fazer. Tá bom. Um beijo, galera! Um beijo! Obrigada! Boa! Uhul! Obrigada! 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 Obrigada!